Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, galera! Galera, começando mais um Telecast, começando mais uma domingueira aqui do 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui reunido com o meu caríssimo amigo, companheiro velho, Felipe Assis, o Franja. A gente está aqui reunido mais uma vez, né? Desde... Compaeiro. ...39 vem se reunindo, Franja. Fala, companheiro. Companheiro, veja só, você tem que entender que a língua portuguesa, né? Você, você bota uma palavra na frente, se esconde ali, coisa e tal, muda todo o significado, né? Se você tivesse dito um velho companheiro, eu, veja, eu ficaria calado. Agora, precisa você dizer companheiro velho, né? Eu, na minha cabeça, tem um significado diferente. Errado, inclusive. Errado. O senhor erra. A sua intenção é boa, né? Eu estou querendo acreditar que foi sem querer, escapou, né? Velho, claro que foi. Você não me fazia um negócio desse, né? Jamais. Querendo, né? Você me conhece desde... Foi sem querer querendo. Não, completamente sem querer. Sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Porque, veja, se fosse amigo velho... Ah, amigo velho. Era melhor? O problema foi o companheiro, né? Não, não, não. O amigo velho, eu entendo que é melhor. É melhor, né? É mais usual. Não, peraí, pô. Agora eu me compliquei todinho. Tá vendo aí? É, não, é o contrário. É verdade, é verdade. É porque você falou um companheiro velho. É, um companheiro velho. É. O problema, Franja, é um... Ah, tudo certo. É, não, é verdade. Então, agora a sua frase, agora, se antes você não tinha intenção de falar nada, agora o senhor, né, mostrou a quem veio, né? Mostrou a quem veio. Mas tudo bem, tô acostumado. É, irmão. Ô, Franja, mas, velho, satisfação sempre foi uma alegria enorme. Pra mim, é uma alegria genuína mesmo, trocar essa ideia com você. Um cara que me ensinou muito ao longo da minha carreira. E, pra mim, tá junto aqui, lado a lado. Porra, alegria enorme. É enorme aqui no 45. É isso. Você sabe que é mais do que recíproco, né? Porra, obrigado. Já disse. Já disse pra vocês. É mais do que recíproco. E a gente agora, Franja, vai falar do primeiro jogo de mata-mata do Santa nessa Série D, né? Mais um encontro com o Retro, que, de uns anos pra cá, tem se tornado um rival, de fato, pro Santa, dentro das perspectivas de cruzamento de caminho pernambucano, e agora também no Campeonato Brasileiro. E você, agora há pouco, na nossa água suja, você me falava que foi um jogo pegado. Foi um jogo muito duro, né? Porque, como eu disse há pouco também, não consegui acompanhar todo o jogo do Santa. Tava na volta aí de uma viagem com a família. E sempre que a gente vê um 0x0, tendência de pensar, pô, o jogo foi mordorrento. O jogo foi um jogo, porra, meio enjoado. Então, fiz questão de perguntar pra você, depois de me interar das notícias, nosso querido Cris Mangama, que em breve também estará aqui com a gente, também fez a leitura dele pro NE45, a qual li inteira. E corroborei, né, a partir do que ele disse, que o 0x0 esteve longe de ser um 0x0 mordorrento. Foi um jogo de muitas chances. Lógico que também não foi um jogo de primor técnico, ninguém tava esperando isso. Mas foi um jogo duro. E aí, como você mesmo falou, duro como se esperava. Afinal de contas, a gente tá falando de um mata-mata. Primeiro confronto aí da segunda fase da Série D, encontro entre o Santa Cruz e o Retro, jogo no Arruda, pra 19.811 torcedores, né, como era de se esperar, Arruda lotado pra empurrar o time pra essa decisão, que vale vaga nas oitavas de final da Série D. E a gente vai ter o encontro de volta, o jogo decisivo, Retro e Santa Cruz na Arena de Pernambuco na próxima segunda-feira, tá? Dia 1º de agosto, jogo a partir das 20 horas, se não me engano, é 20 horas. E a gente depois vai falar até sobre o valor dos ingressos que o Retro vai praticar pra torcida do Santa. Mas vamos deixar isso num capítulo à parte, porque antes de falar do jogo da volta, a gente tem que falar de como foi este 0x0. 0x0 deste domingo no Arruda, do qual você foi uma das testemunhas, né? Esteve entre esse público 19.811 pessoas no Colosso do Arruda. Então, conta como é que você viu lá da social da República Independente dos Arrudas esse 0x0. Fala pra gente dessa atenção, dessa experiência, e do que significa esse empate sem gols no primeiro confronto entre Santa Cruz e Retro. Celso Chigami, companheiro, mais uma vez, né, pra variar, eu fui um das testemunhas, mas inclusive em sociais, não, eu larguei, dei uma largada nas sociais, né? Verdade, verdade. É verdade, verdade. Larguei, e eu sou uma pessoa que é assim, quando eu assumo compromisso com a coisa, eu vou, entendeu? Então, meu compromisso agora é com o escudo ali, e tô por lá, né? Então, veja, rapaz, hoje no jogo, eu vi um cidadão, passou por mim, porque essas coisas tem que passar por mim, um cidadão todo fantasiado de chaves, porra. Meu irmão. Meu irmão. Logo por mim, parece que era de brincadeira, parece que o cara, adivinha. Se você fosse fora do Arruda, tu ia ver, viz. É, exatamente, meu, o cara passou por mim, eu olhei assim, eu invejei, disse, meu irmão, como é que pode o negócio? O cara veio de chaves, porra. Não é que ele veio com o chapéu de chaves, não. Foi com toda a roupa, pô. Aí depois eu já vi foto do Senhor Madruga também, que eu não sei se era do jogo de hoje. Que passa na cabeça do Cavalier? Eu não sei, velho. Eu não sei, mas veja, eu respeitei, eu preciso dizer que eu respeitei, certo? Eu confesso que eu nunca tive essa coragem, não, mas, enfim, respeitei a atitude do camarada. Um abraço pra você, viu, Chaves? Olha, rapaz, por falar em abraço, você sabe que já é delay aqui, antes de eu começar a fazer minha análise, sempre tem a sessão abraços. Eu queria mandar um abraço. São quatro, né? É, é por aí. Eu tenho quatro abraços pra mandar hoje, rapaz. Dois, Éder e Beto Cantor. Beto Cantor parece que já foi o tema até aqui de H-menor. Esqueci o nome da banda do cara. Tô na verdade. Tô não, rapaz, tô não. Eu me encontrei com esse... Veja, eu me encontrei com Éder e Beto Cantor, por acaso, e eles disseram, ah, não sei o que, rapaz, diz o nome de vocês aí. Vou mandar um abraço. Queria mandar um abraço também, rapaz, pra Anderson. Hein? Abraço, tô mandando meu abraço também. Um abraço, um abraço pra Éder, Beto Cantor. Anderson, rapaz, Anderson do Espetinho. Tá ligado, Anderson, que tem o Espetinho ali? Demais, pô. Demais, demais. Pois é, eu achei, né? Fazia tempo que eu tava procurando... Jogador, jogador do... Joga... Exatamente. E achei o Espetinho do cara. Um abraço, companheiro. Estive lá essa semana. E queria mandar também pra nosso amigo, João Carlos, JC. JC, muito amigo. Sim. Tomei uma com o João Carlos, sábado. E assim, a turma sempre dizia, porra, JC, gente fina, JC, gente fina. E eu sempre achei que fosse. Mas pra mim, eu só consigo, assim, determinar se a pessoa é realmente gente fina se eu tomar uma com a pessoa, me sentar na mesa de bar, tomei uma e pronto. Esse cara eu considero. Respeito. Aí pronto. Então, João Carlos, companheiro, um abraço, velho. Obrigado aí pela companhia. Deixa eu falar uma coisa sobre o João Carlos, que eu não sei se você sabe, mas você vai respeitar ele como nunca. Como nunca. Conte. A gente estava fazendo um evento, eu e o Fred estávamos fazendo um evento de beat tennis. E aí, nesse evento... O relógio estava nesse evento. Pô, nem lembro, velho. Tem um... Rodrigo. Tem uma galera. Uma galera aí nesse evento. Trabalhando com a gente lá. Dia Garnier. Pô, uma turma massa. Eu sei que JC foi lá e entregou o convite de casamento para todo mundo. Todo mundo. Menos para o Fred. Eu fui no bolo também. Também. Mas, velho. O respeito é o respeito do cabaneiro. Foi no evento da turma lá. Para tu, para tu, para tu. Você não. Para tu. Quer que eu lhe diga uma coisa? Quer que eu lhe diga uma coisa? Ele contou essa história sábado, porra. Ele disse que eu não sei se foi tu ou foi o Fred, que disse, meu irmão, tá vendo aí? A gente juntou o cara aqui e ele, porra, não convide de casamento e entregou para a gente. Não, ele contou essa história, porra. Eu posso te ver que não é mentira minha. Respeitei. Respeitei demais. O cupincha dele. O cupincha dele chegou por aí. Daqui a pouco o relógio bota ele na tela. O cupincha de JC. Foi para esse casamento também. Foi também para esse casamento. Estava lá. Olha ele aí. É foda. Eu estava tomando com esse cidadão também, sábado. Estava. Estou vendo. Você reuniu boas energias. Reuniu boas energias aí para o Santinha. Não, JC, no caso, JC neutralizou a energia de clima. Mas valeu. Clima chegou na hora ideal. Porque é justamente o momento que a gente vai bater o centro. Aliás, ainda não. Você mandou três abraços. Não, foi quatro. João Carlos, Anderson, Eder e Beto Cantor. Então fechou. Ele deve à turma, Clisma. E paga com um abraço. Estou ligado. Estou ligado nisso. E só para reforçar também esse abraço aí para João Carlos. Porque tu está ligado que tanto ele quanto o Felipe são os maiores fãs de pai e véi. assim, que é assim aqui nessa atmosfera aí. Mas não são. Chegou assim do nada. Do nada, está lá no meio da conversa. Bora fazer uma ligação para pai e véi? Pega, bota lá uma chamada por vídeo. Ah, foi por isso que te postou aquela foto lá no Supersport, não foi? Exatamente. Lá naquele grupo. Estava lá, os dois. Conversa com pai e véi. Passou umas meia hora lá, Rezinha. Pai e véi, no Canadá, assim. Tomou uma tabocada desses dois. Está no estilo da porra, não é não? Está, está demais, pô. Bonito. Acho que o pai e véi está lendo o livro agora de triatlo, meu amigo. Ele não basta competir, não. Ele está estudioso. Não, é sério, porra. É sério. Claro que é sério. Vamos falar do jogo. Não, mas é sério mesmo. Mas vamos falar do jogo. A turma está já estudando aqui. Tem, tem que falar do jogo. Quase 20 mil pessoas de novo no Arruda. Isso, isso. Um 0x0 que foi bastante movimentado, pegado, como você falou, e que resume com muita clareza para qualquer pessoa que estiver ouvindo, que estiver assistindo a gente agora. Então vamos falar desse 0x0 pegado do que foi esse primeiro empate, esse primeiro encontro num empate sem gols, nessa fase decisiva, né, de mata-matas aí, da Série D. Celso Chigama e Clinsman Gama e todos que nos acompanham agora, muitas vezes quando a gente vai falar do resultado do jogo, a gente meio que procura explicação por que que aquele resultado, por que que tal time ganhou, por que que o outro time perdeu, né, e muitas vezes é uma explicação, muitas vezes não existe uma explicação, porque futebol é isso, né, é um resultado que que sai ali por acaso, enfim, mas não foi este, não, este caso não, não foi o caso de Santa Cruz e Retro, o 0x0 ele é plenamente justificável, certo? Por quê? Porque Santa Cruz e Retro conseguiram parcialmente o que se propuseram a fazer, tá? Não conseguiram 100%, mas parcialmente. O Santa Cruz, eu acho que não é segredo para ninguém que o Retro tem um time mais arrumado que o Santa Cruz, tá certo? O Retro tem sim um time mais arrumado que o Santa Cruz, mas aí o Santa Cruz se propôs a jogar como uma decisão. O Santa Cruz se propôs a jogar como o momento exigia. O Santa Cruz se propôs a fazer uma coisa que até então não tinha feito ainda em nenhum momento da Série D. Se o Santa Cruz tivesse se entregado aos outros jogos da primeira fase, como se entregou a esse jogo contra o Retro, o Santa Cruz teria tido provavelmente uma classificação mais tranquila, porque ia ter empate, que o torcedor ficou puto porque empatou, porque faltou um pouquinho mais de entrega que poderia ter ganhado o jogo. Como teve derrotas que sofreu, sabe, com o time sem esboçar a reação. Então o Santa Cruz se propôs a ser uma equipe que ia, sabe, disputar todas as bolas o tempo inteiro, com velocidade, com intensidade, todo mundo se entregando. Isso o Santa Cruz fez. Ao fazer isso, o Santa Cruz conseguiu anular o melhor equilíbrio que o Retro tem. O Santa Cruz conseguiu fazer isso. E o Santa Cruz conseguiu... A torcida que já foi, os 20 mil torcedores que foram para o estado, eles já foram dispostos a apoiar. E a torcida, desta vez, apoiou mais do que nas outras vezes. A torcida jogou junto com a equipe durante quase que todo o jogo, de uma maneira que não tinha feito ainda nesta Série D. Apoiou em vários jogos, ok, mas assim, a torcida jogou junto o tempo todo. E isso criou uma atmosfera muito positiva para o Santa Cruz. E, evidentemente, em algum momento o Retro sentiu essa atmosfera. É óbvio que sentiu. Porque, por outro lado, o Retro também não estava acostumado a enfrentar esse tipo de atmosfera. Os jogos que o Retro enfrentou, até então, é... Nesse aspecto, nesse aspecto, tinha uma atmosfera... É o primeiro jogo do Retro também desse tamanho, né? Dessa intensidade... Exatamente. Nesta Série D, nesta Série D, teve a decisão estadual. Mas nessa Série D, sem sombra de dúvida, né? Então, o Santa Cruz, a partir do momento que se entregou a partida, a partir do momento... Quando... E isso, com a ajuda da torcida, né? Então, criou-se essa atmosfera favorável do Santa Cruz e o Retro sentiu. Tanto é que sentiu que, em algum momento, eu vi o Retro fazer cera. E, um momento ou outro, teve um jogador ali que meio que foi discutir com a torcida. Enfim, então, houve... O Retro sentiu, sim, esse peso da partida. Por outro lado... Aí, por que o Santa Cruz não conseguiu 100% o que se propôs a fazer? Por outro lado, não saiu... Não conseguiu tirar proveito dessa atmosfera e da maneira como jogou e da postura ofensiva. E não conseguiu sair de casa com a vitória. Então, ele conseguiu parcialmente. Ele conseguiu, sim, equilibrar uma partida. Que, antes do jogo, minha gente... Eu sei que é triste, sabe? A gente fala isso, é triste. Mas eu vi o que eu vi de gente com medo do Retro. O torcedor do Sanquim estava com medo antes do jogo. Estava. Porque, evidentemente, pela campanha que fez, o Retro se mostrava ser uma equipe melhor. E é uma equipe mais equilibrada. O sentimento antes do jogo era de medo. Porra, será que dá? E aí, claro... Sempre vai ter o torcedor que... Não, a gente vai ganhar, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, existia, sim, um respeito muito grande. O Santa Cruz com o time do Retro. Anulou. Equilibrou. O Santa Cruz conseguiu equilibrar. Deixar uma partida equilibrada. A maneira dele. Fazendo dessa partida. Entendendo que essa partida era decisiva. E dando o peso que essa partida merecia. Que é um peso de decisão. Por outro lado, como eu já falei, não conseguiu o gol. Não conseguiu fazer aquele gol que poderia ter, enfim... Aproximado o Santa Cruz aí de uma classificação. Se ganha o jogo por um a zero, que fosse ali, sabe... No sufoco, enfim... Iria precisando de um empate. Para poder classificar. Sem precisar de pênalti. Sem precisar de nada. Mas não conseguiu. O Retro, por outro lado... Ele conseguiu parcialmente... Sabe... O seu objetivo. Por quê? Porque o Retro não conseguiu impor o seu melhor futebol. Na partida como um todo. O Retro começou melhor a partida. Foi bem parecido o cenário do segundo tempo em relação ao primeiro. Porque o Retro começou melhor os dez primeiros minutos de jogo. Aí ali... Depois dos passados dez primeiros minutos... O Santa Cruz equilibrou. E a coisa ficou um jogo muito equilibrado ali durante trinta minutos. E já no fimzinho do primeiro tempo, o Santa Cruz até um pouco melhor. No segundo tempo a mesma coisa. O Retro começou melhor. Ali o comecinho, dez primeiros minutos. Meio que o Santa Cruz se achando ali, procurando, sabe... Se encontrar em campo. Mas conseguiu. O Santa Cruz conseguiu. Depois de dez minutos, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Conseguiu equilibrar. Conseguiu na força. Conseguiu na correria. Conseguiu como tem que ser um jogo de Série D. Conseguiu do jeito que eu vinha cobrando aqui há muito tempo. Como deveria ser desde o começo. Foi tarde. Foi. Mas pelo menos aconteceu. Aquilo que todo torcedor esperava que o Santa Cruz encarasse o jogo de Série D. Como um jogo de Série D tem que ser encarado. Demorou muito para que isso acontecesse. Mas aconteceu. E ali... No mata-mata. No momento mais importante. E ali, já no fim do jogo. Nos últimos cinco minutos de jogo. Sabe... O Santa Cruz... Sabendo que tinha uma atmosfera favorável. Sabendo que estava jogando em casa. Sabendo que o torcedor estava empurrando o tempo todo. E vendo... Que o Erretro não conseguia... Sabe... Tirar proveito de ser um time mais equilibrado. O Santa Cruz foi para cima ainda mais. E nos últimos cinco minutos de jogo. Me pareceu até mais perto. De conseguir o gol do que o próprio Erretro. Então, terminado o jogo. Foi uma partida muito equilibrada. Foi. Bastante equilibrada. E o Erretro... Conseguiu suportar essa pressão. No Santa Cruz. Conseguiu evitar uma derrota. Que poderia ter acontecido. E por outro lado. Não conseguiu impor. Não conseguiu se impor. De uma maneira que a gente dissesse assim. Não. O Erretro é muito melhor mesmo. Conseguiu impor o seu jogo. Coisa e tal. Também não conseguiu. A ideia do Erretro foi muito melhor que a do Santa Cruz. Sei lá. 14 pontos de frente. Mas... A gente viu essa diferença em campo, né? 33 contra 19. Foi exatamente isso. Eu já tinha passado aqui os dados do Erretro. E assim... O que mais me impressionava... Agora não estou lembrado. O número exato. Mas se eu não estou enganado. O Erretro terminou com saldo positivo. De 24 gols. Enquanto que o Santa Cruz terminou com saldo negativo de 1. Um gol negativo. Assim... É uma diferença muito grande em agência de campanha. Mas muito. Grande diferença. Né? Mas assim... Ele terminou com saldo de gol de 21. Fez 27 gols. E tomou somente 6, pô. É... Eu acho que é a melhor defesa da competição. Não. São Bernardo tem 3. Mas assim... Enfim. É uma das melhores defesas da competição. Seguramente. Se não for a melhor, é a segunda melhor. Um dos melhores ataques. Também pode procurar. Também um dos melhores. Assim... É... A maneira como o Erretro chegou... Chegou para esse jogo decisivo. Foi bem diferente da maneira como o Sancur chegou. Né? Mas eu também já havia dito aqui. Semana passada. E olha... Olhando aqui pelo aspecto do Santa Cruz, né? A chance do Santa Cruz passar pelo Erretro... Só teria essa chance. Se fosse no mata-mata. Porque se a CBF disser assim... Olha, não é mata-mata, não. O sistema agora é o seguinte. O Santa Cruz vai fazer 10 jogos com o Erretro. 10. É ponto de corrida. Pronto. É 10 jogos no Arrudo e 10 na Arena. O Segundo estava morto. Não ia para lugar nenhum. Não passava por hipótese alguma. Só se fosse uma coisa longa. Só vamos... Um enfrentando o outro aqui. Várias vezes. Quem fizer mais pontos, passa. Não ia conseguir. Não ia conseguir. Porque não ia ter consistência para isso. Para enfrentar o Erretro de igual para igual. Várias vezes. E pontuar mais do que o Erretro. Não ia conseguir. Então, a única chance do Santa Cruz era realmente no mata-mata. Porque aí são dois jogos. Aí é uma coisa... Sim, enfim. Sabe? Você se consegue... Entra muita coisa, né? Entra muita coisa. Entra muita coisa. E entrou nesse primeiro jogo. Neste primeiro jogo. A gente não sabe como vai ser no jogo da volta. Um jogo da volta que acredito que não vai ter grande presença de público por parte da torcida do Santa Cruz. Porque o preço de ingresso é muito fora da realidade do futebol brasileiro, né? Sobretudo... Não é na F&D, não, né? Pernambucano. Vocês vão chegar aí. Vocês vão chegar aí. É. Enfim, no jogo de uma segunda-feira à noite, 8 horas da noite, na Arena de Pernambuco, com esse valor de ingresso, não sei o que é que vai acontecer, né? Então, mais uma coisa é certa. O Santa Cruz não vai ter, seja qual for a quantidade de gente que for pra lá, no máximo vai ter 4 mil, que é a carga... deve ser a carga de ingresso, deve pro Santa Cruz. Não vai ter... O Santa Cruz não vai encontrar, na Arena de Pernambuco, a atmosfera que encontrou no Arruda no primeiro jogo. E aí a gente não sabe qual vai ser a resposta do elenco. A gente não sabe de que maneira... Enfim, será que o Santa Cruz vai conseguir manter esse ritmo? Será que o Santa Cruz vai encarar o Retro, vai conseguir encarar o Retro, do jeito que encarou na Arena, do jeito que encarou no Arruda? Eu acho que se conseguir, a disputa tá absolutamente aberta. Eu não sei se, também por outro lado, jogando em casa, o Retro, sabe, num campo de jogo ali mais favorável, sem ter o estádio inteiro ali contra, aquela coisa, o próprio Retro pode conseguir impor o seu melhor futebol que tem. Eu acho que, de certa forma, isso pode até ter feito parte do plano de jogo do Retro pra esse primeiro confronto aí, né, no Arruda. É um... São dois cenários muito diferentes, né? Você pegar o Santa no Arruda lotado e você pegar o Santa numa Arena de Pernambuco esvaziada, são dois cenários bem diferentes e sendo o segundo jogo, né, o jogo decisivo na Arena, como você falou, na casa, entre aspas, aqui do Retro, realmente é um cenário que vai muito favorável pra equipe do Retro. Franja, pode amarrar. Não, enfim, só bem pra fechar mesmo, o Retro realmente, ele impressiona por ser um time muito ajustado, sabe, mesmo que... Muito, é muito ajustado, Celso, porque mesmo quando o Santa Cruz... O Santa Cruz teve mais posse de bola, o Santa Cruz ficou o tempo inteiro... Claro, o Retro teve, no começo do jogo, as melhores chances foram do Retro, sabe? O Retro criou chances, algumas chances muito claras de gol, mas o Santa Cruz ficou muito mais tempo rondando a área do Retro, do que o Retro rondando a área do Santa Cruz. Ele ficou muito tempo rondando ali, tentando, 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 mas é difícil você entrar ali naquela área do Retro, é muito difícil, sabe? Ele tem uma marcaçãozinha muito ajustada, é um time extremamente equilibrado e que deixa a coisa muito difícil, sabe? É como se, sabe, é muito consciente o Retro do que ele pode fazer, né? E ele conseguiu, ele conseguiu, se não conseguiu, impor o grande futebol e, sabe, enfim, fazer e mostrar por que fez uma campanha bem melhor do que o Santa Cruz, coisa e tal, e sair daqui com 2x0, não conseguiu, mas pelo menos evitou que o Santa Cruz saísse do primeiro jogo do Arruda com uma vantagem, né? Então o jogo, a disputa está completamente aberta, pode acontecer qualquer... É difícil a gente prever o que é que vai acontecer na Arena de Pernambuco, mas se o panorama for o mesmo, se as duas equipes forem para o segundo jogo com esse espírito, certo? E realmente uma partida decisiva, teve um nervosismo em algumas horas ali e teve discussão entre jogador, teve vários jogadores, vários amarelos para o time do Retro, não sei se cinco ou seis, foram vários. Se o panorama for o mesmo, a disputa está completamente aberta. Boa, Franjão. Bom, deixa eu botar Clisman Gama também aqui na história com a gente, Clisman que cobriu esse jogo pelo NE45, matéria que a gente está vendo aqui na nossa tela para quem está ao vivo com a gente na live, tá? Ou para quem está acompanhando também no YouTube ou na Twitch, né? Quem está acompanhando o formato podcast, fique sabendo que estamos aí com a matéria de Clisman Gama na nossa tela, onde Clisman trouxe a leitura dele. Clisman, vou abrir com você perguntando se você acha que foi a melhor partida do Santa, por exemplo, nessa temporada. porque se tiver sido, eu acho que a gente precisa entender qual é a perspectiva que a gente tem para o jogo da volta, tá entendendo? Porque acho que esse era o jogo favorável para o Santa, era o jogo onde o Santa podia fazer, causar alguma surpresa, né? Talvez esse 0x0 tenha sido isso, talvez esse 0x0 deixe aí um restilho aí de esperança no torcedor do Santa Cruz. Mas queria ouvir de você se é a melhor partida do Santa na temporada e que você faça o complemento aí da sua análise desse 0x0 do jogo de ida, da segunda fase da Série D. Celso, dizer que foi a melhor, eu acho que eu não consigo achar realmente que foi a melhor partida do Santa Cruz nessa temporada, nem na Série D, mas assim, dentro desse panorama que o Felipe trouxe de disposição da equipe dentro de campo, desse espírito de luta, do que é que é exigido, pelo menos na parte anímica, dentro de uma Série D, isso com certeza foi o melhor, o melhor jogo do Santa Cruz na Série D, questão dessa disposição mesmo dentro de campo, dessa luta, a gente viu um Santa Cruz que realmente conseguiu lutar, acho que basicamente, não uns 90 minutos, porque teve algumas falhas aí que a gente vai pontuar ao longo do comentário, mas a maior parte da partida do Santa Cruz foi um que estava muito ligado, que estava mordendo, chegava junto, brigando pela bola até o fim, então isso foi algo que chamou bastante atenção e saiu muito melhor do que eu esperava, até porque a gente viu uma primeira fase inteira onde o Santa Cruz passava por vários momentos de morosidade dentro da partida, ficava só assistindo a outra equipe, o adversário jogar, dava espaço demais, demorava muito para preencher o buraco que deixava, então assim, é bem complicado, vejo que o retrô apresentou sim uma partida bem consistente dentro do que ele propôs, e querer jogar de maneira mais reativa diante do Santa Cruz que tentou se impor, o Santa Cruz apresentou muita dificuldade também, diante de um retrô muito bem encaixado, é um time bem treinado, como o Felipe já destacou, é uma equipe também taticamente muito organizada, diferentemente do Santa Cruz na temporada inteira, mas esse é até um outro ponto também que me chamou a atenção dentro do que o Santa Cruz mostrou, que principalmente desde a chegada martelote, foi o jogo em que o Santa Cruz conseguiu ter essa organização tática melhor, desde essa chegada dele, o time conseguiu se postar bem, teve uma velocidade de recomposição melhor também, porque algo que desde o início do ano a gente sempre martelou, o Santa Cruz é um time com recomposição muito lenta, sofre com contra-ataques, pega um time veloz, toma pavoro, como várias vezes levou, então só de ter corrigido isso para essa partida agora no mata-mata, foi um salto bem importante, não chegou ainda dentro do necessário, mas foi uma boa correção dentro do que pôde fazer. E até trazendo dentro desse comentário, um comentário aqui que Diego Henrique Lima fez aqui no YouTube, sobre o Santa Cruz ter entrado, mudado um pouco assim a sua maneira de jogar, a maneira de defender, e o Santa Cruz, até o próprio martelote também destacou na coletiva, ele colocou o Santa Cruz com duas linhas de quatro jogadores, jogou o Cabral para encostar mais com o Rafael Massena, e aí ficou de um lado o Esclay, pelo lado direito, o Mateuzinho na esquerda, isso até para tentar anular mesmo essas jogadas do Retro, que é um time muito forte pelas pontas, com dois atacantes de beirada que são velozes, também contam com esse apoio dos laterais, então o Santa Cruz com essa nova disposição aí, pelo menos na fase defensiva, ajudou a segurar um pouco mais o impeto do Retro, só que assim, no primeiro tempo, aqueles primeiros 15 a 20 minutos ali, onde o Retro teve umas três escapadas pelo lado esquerdo do Santa, e meu amigo, cara, eu particularmente vendo o jogo aqui, eu disse bicho, uma hora vai tomar desse jeito, porque Ítalo Silva não estava conseguindo dar conta com os ataques ali em cima dele, também Daniel Pereira estava tentando encostar ali para poder resguardar esse lado, mas não estava conseguindo, e aí dá até para avaliar também que essa queda ofensiva do Retro se deu também pela saída do Matheus Serafim, que era o principal jogador que vinha puxando esses contra-ataques, ali no começo do primeiro tempo ele sentia uma lesão na coxa, foi substituindo, e acredito que isso também contribuiu para que o Retro perdesse um pouco dessa força ofensiva, e aí o Santa Cruz conseguiu fazer o ajuste desse encaixe lá na defesa, e pôde dar um pouco mais de liberdade para esses laterais jogarem, também para essa movimentação de Matheusinho e Wesley, apesar de não terem jogado muito bem, mas se movimentaram e tudo mais, e aí nesse primeiro tempo, como o Felipe bem trouxe, o Santa Cruz conseguiu equilibrar as ações, o jogo ficou truncado, e na reta final do primeiro tempo tentou apertar, chegou ali em cima, incomodou o Retro. Já no segundo tempo, o panorama também foi semelhante, o Retro começa melhor, pressiona um pouco mais, teve logo aquele lance com cinco minutos no segundo tempo que o Alemão perde a bola na intermediária, Franklin Mascote arranca ali pela esquerda, cruza rasteiro na segunda trave para Rodrigo Fumaça, que perdeu um gol feito, e assim, foi a melhor chance do jogo, essa aí que o Retro criou com essa roubada de bola, a saída errada de Alemão, Santa Cruz também pecou um pouquinho, acho que até por por causa de, sei lá, uma falta de concentração nessa, nesse momento aí, nesse retorno do intervalo, errou pelo menos umas três saídas de bola, deixou a posse com o Retro, tentou contra-golpear ali, perdeu essa chance aos cinco minutos, aí depois quando Santa Cruz se retomou para o jogo, concentrou de novo, tentou colocar a bola no chão, aí sim o jogo ficou, tentou ficar equilibrado, truncado também, várias faltas, essa questão que o Felipe trouxe também da parte anímica, que realmente puxou um pouquinho, não tinha bola assim que o time do Retro, não sei dizer se ele realmente sentiu um pouco dessa pressão, mas o time que, ó, tem a oportunidade de matar a jogada, logo na origem, matava a jogada e se fosse para tomar cartão, tomava mesmo e não tinha muito aperreio assim para dosar isso não, tanto que a gente vê que teve lance que o Retro passou de ter um jogador expulso, como foi aquela falta no primeiro tempo de Gustavo vermelho e Matheusinho num carrinho que ele deu muito perigoso, que alguns árbitros costumam dar vermelho naquele lance, ele tomou amarelo e assim, mesmo assim, tirando essa questão de algumas faltas mais duras, mas foi um time muito bem encaixado, deu essa dificuldade para o Santa Cruz. Na reta final do jogo, o Santa até tentou, criou esse abafo, esse volume de jogo, mas não conseguia traduzir em oportunidades propriamente ditas, não conseguia finalizar mesmo com grande precisão ou falhava ali no último passe, porque as melhores oportunidades do Santa no jogo todo, que para mim vieram ali no primeiro tempo ainda, foram chutes de fora da área. Um chute de Arthur, o volante, que o Jean espalhou o pré-fanteio e um chute de Rafael Massena também, que o Jean tentou o encaixe, a bola passou por debaixo do braço dele e foi para o escanteio. Faltou um pouco mais de trabalhar essa bola, até com a entrada de Chiquinho, o Santa Cruz tentou fazer um pouco mais disso, trabalhar a bola, buscar esse passe para romper as linhas do retrô, só que aí, querendo ou não, a parte física também pesou um pouquinho, já não estava mais conseguindo ter essa intensidade toda quando o Chiquinho entrou, mas depois de todo esse balanço, acredito que foi um jogo bem acima das minhas expectativas que esperava para o Santa Cruz nesse jogo. Vejo que segue realmente em aberto para a arena, mas ainda assim eu acredito ao retrô um favoritismo maior. Claro, pegando todo o histórico do retrô do retrô nessa série D, também pelo que o Santa Cruz apresentou, essa falta também, vamos dizer assim, que vai fazer o torcedor, essa pressão da torcida do Santa Cruz também vai ter sua influência dentro do jogo lá na arena de Pernambuco, mas dá para negar que o jogo está em aberto e mata-mata é outra história, é outro tipo de competição. Então dá para o Santa Cruz tentar, dá para brigar, lutar até o fim, mas a dificuldade continua muito alta. Boa, companheiro, deixa eu mandar um abraço para nosso querido Rafael Brasileiro, que apareceu também por aqui, disse que acompanhou o jogo 10 minutos, imagino que tenha sido aqueles 10 minutos de impressão do retrô, aquele momento do passe, da saída de bola errada de alemão, né? Acho que pode ter sido esse período aí que nosso querido Rafael Brasileiro estava acompanhando o Santinha. Impressão minha, ou você está chamando nosso amigo Pai Véio de Pé Frio? Não, primeiro que eu não estou chamando Pai Véio de Pé Frio, eu não sei quem é Pai Véio. Pai Véio, olha aí, um abraço, olha aí o recado de Pai Véio, Pai Véio, está escrito ali. Um abraço para esse trio, companheiro, um abraço Pai Véio, abraço companheiro. Tu gosta muito desse bicho, não gosta não, Felipe, fala a verdade, é só entrevista, fala baixinho aqui, fala baixinho. Eu não gosto de dizer isso em público não, mas eu sou fechado demais com o Pai Véio, eu adoro esse cara. Eu sou doido por esse porra também, esse bicho é esse porra. Não, agora é foda, ele fala que ele está assistindo, ele está vendo, está me escutando, né? E pior que isso está gravado, ele vai gravar esse vídeo do celular agora. Eu disse sábado, meu irmão, eu gosto de graça, de Pai Véio, eu gosto muito dele. Eu gosto também desse porra. Agora eu lasco. Mas, olha, abraço dado aí, relógio, traz aí para a tela, tá? O flagrante que a gente teve lá do estado do Arruda. Pô, isso aí, velho, vai, né? Franja, segura o coração. Lá vem. Lá vem. Olha ele. Chave saiu da vila, porra. É o Chave, pô, não disse? Ele está duro. Trinconou. Chave saiu da vila. Rola esse Twitter aí para baixo. Rola esse Twitter para baixo. Porque tem um reply aí que é muito bom, vê. Aí, ó. Aí, ó. Veja, eu vi isso aí, mas eu não vi o Seu Madruga hoje. Isso é de hoje, não. A minha dúvida é que isso é de hoje. Rapaz, isso é o que o Arruda é. Ou então é uma montagem. É o Arruda, é o Arruda, é o Arruda. É o Arruda. Veja, o Chaves, eu vi. Passou por mim. Isso aí é do Chaves, estava lá hoje. O Seu Madruga, eu não vi. Alguém confirma isso aí? Isso é alguma ação de marketing. Tu tá ligado, né, Fran? É, eu tô ligado. Não é possível, pô. Não é possível. Os dois do mesmo jogo e não podem não. Um Chaves e o Seu Madruga. Não, pô. A gente vai descobrir que o Seu Madruga não é possível. Não é possível, pô. E um Chaves e um Seu Madruga. Sensacional, pô. Pô, espetacular. Espetacular. Mas tá aí. Sensacional. Que bom, velho. Que massa. Tá aí. Ó, vamos tocar a nossa análise, porque temos ainda outros companheiros para chegar aqui no nosso programa. Então, vamos amarrar a análise de jogo do Santa com os destaques. Franja, fica à vontade. Posso fazer três observações rapidinho? Só porque... Óbvio. Óbvio. Eu vou tentar ser bem rápido. Você perguntou para Clismas... Não, eu não perrei não. Fica à vontade. Você perguntou para Clismas se esse era o melhor jogo do Santa Cruz. E eu entendi a dificuldade que ele teve de responder por um motivo. Porque, de fato, o Santa Cruz não fez uma brilhante partida. Não foi uma partida que você diz... Pô, o Santa Cruz jogou bem. Por que não foi? Se você olhar os melhores momentos, você vai ver que não foi. O Santa Cruz não teve tantas chances assim. Agora, também tem o seguinte. Partida boa que o Santa Cruz fez nessa Série D. Somente uma. A vitória por 1x0 contra o Sergipe. Mesmo assim, por 1x0 contra o Sergipe. Que é um adversário que não estava em frente... Sabe? Oferecer muita resistência a ninguém. Mas eu diria que foi o jogo mais inteligente do Santa Cruz. Aí sim. Foi o jogo mais inteligente do Santa Cruz. Essa é a minha definição. A dúvida que Clismas tem sobre o Retro... Se o Retro chegou a sentir ou não. Eu acho que sentiu. Na minha visão, o Retro sentiu. Não ao ponto de entregar a partida. Não foi aquela coisa de que sentiu e não conseguiu jogar. Não. O Serretro conseguiu. Ele continuou sendo um time muito equilibrado. O Retro continuou sendo um adversário muito difícil. O Retro ofereceu uma dificuldade gigante para o Sergipe jogar. Tudo isso é verdade. Mas eu acho que o Retro sentiu sim a atmosfera. E isso, para mim, se explica até pelo nervosismo do Retro em alguns momentos. Foram vários amarelados. Teve jogador que foi discutir com a torcida no meio do nada. Na hora que sabe que foi cobrar um escanteio. Então, eu acho que o Serretro sentiu sim. Agora, uma coisa é eu dizer que o Retro sentiu... Sentiu naquele aspecto... Porra, hoje é um jogo difícil, velho. Hoje não é como nos outros não. Está um pouquinho mais difícil. O Retro sentiu sim isso. Mas não ao ponto de dizer que o Retro desaprendeu a jogada. Não. O Retro continuou sendo extremamente equilibrado. E o favoritismo, eu concordo com o Klisman. Tanto é que a minha observação foi... Sim. Sim. Comecei colocando sim. O Santa Cruz assumir a mesma postura na Arena. Se o Santa Cruz pegar essa postura que teve no Arruda e levar para a Arena. Eu não disse que o Santa Cruz é favorito. Eu disse que o jogo está em aberto. Certo? Porque se o Santa Cruz não levar essa postura para a Arena, aí o Sérgio está morto. Então, se eu estou dizendo que para a partida estar em aberto completamente... Eu até usei o termo completamente. Para a disputa estar completamente em aberto, é preciso que o Santa Cruz leve para a Arena de Pernambuco essa postura que levou hoje. E é algo na linha do que eu tinha falado, Franja, de perguntar se essa era a melhor partida do Santa. Que é justamente para entender o que é que o Santa pode fazer no jogo da volta. Porque o jogo da volta a gente sabe que vai ser diferente. A gente sabe que a postura do Retro vai ser diferente. A gente sabe que o ambiente do jogo vai ser diferente. Que a Arena proporciona um cenário de jogo diferente para um time que é tecnicamente mais qualificado, que está muito mais encaixado, mais organizado. Então, claro que a gente imagina um jogo onde essa partida vai ser mais favorável, vai ter mais elementos favoráveis ao Retro. Por isso que eu quis entender que nível de futebol o Santa tinha apresentado nesse primeiro jogo, para saber o que a gente pode esperar do jogo da volta. Eu acho que você foi muito claro aí nessa sua segunda explicação sobre esse tema, sobre uma abordagem. Tecnicamente, para ser mais preciso, o Sérgio vai precisar que alguns... um atacante desencante. Porque tem sido muito comum de a gente não achar um centroavante, deixando a desejar jogo após jogo. Ao ponto de Rafael Furtado ter sido sacado e ter sido dado uma chance a Macena, mas Macena não consegue produzir. E aí vai voltar Rafael Furtado e aí Rafael Furtado também não consegue produzir. E aí não tem outro. Então, sabe, o centroavante, quem estava fazendo gol até então era o Hugo Cabral, que dessa vez foi bem apagado, né? Mas o centroavante, o Sérgio tem Furtado e tem Macena, e nenhum dos dois consegue produzir. Então, se para você, sabe, ter alguma chance quanto ao Retro, eu não sei qual dos dois, ele vai escalar, acredito que vai voltar com o Furtado. Mas alguém vai ter que desencantar, né? Vai ter que desencantar. Porque se nenhum nem outro desencantar, aí fica difícil, meu amigo. Porque o Sérgio vai jogar sem centroavante, como é que pode? Não, tem que fazer gol. Ó, então vamos amarrar aqui a análise desse jogo pelos destaques. Eu vou trazer Clisma de volta e aí Fran já faz um complemento depois. Mas, Clisma, vamos agora analisar esse jogo a partir dos destaques individuais. Fica à vontade para trazer os positivos e os negativos na ordem que você quiser. Começando pelos positivos, Celso, eu destacaria com o melhor do Santa Cruz em campo, enquanto teve fôlego, o volante Arthur, que fez uma boa partida quando entrou contra o Lagarto já no segundo tempo, acalmou ali o meio do Santa que estava muito perdido, a bola batia e perdia muito rápido, dava a posse muito fácil para o adversário e nesse jogo a postura foi a mesma. Ajudou bastante a controlar a saída de jogo do Santa, mesmo quando teve uns apuros no começo de cada tempo, mas depois a calma e o equilíbrio que o Santa Cruz passou a ter veio muito por conta dele, vieram muito por conta da atuação de Arthur, ajudou também na construção de jogadas, distribuiu a bola de um lado para o outro, então, sim, é uma grata surpresa. Uma das últimas contratações do Santa, junto de Chiquinho, que está encaixado bem justamente numa posição que vinha muito carente na competição toda. E aí, até para fazer uma menção honrosa, não colocaria como um destaque, mas que tiveram atuações regulares, foram o volante Daniel Pereira que aí, com a entrada de Arthur, deu um pouquinho mais de estabilidade, cresceu no desempenho dele e também em momentos do jogo os dois laterais, tanto o Jefferson Feijão quanto o Italo Silva tiveram seus bons momentos dentro da partida, apesar de que a gente viu que eles sofreram na marcação, deram espaço nesse lado de campo para o ataque do Retro, mas boa parte das poucas chegadas do Santa com qualidade no setor ofensivo, passaram pelos dois, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, acho que vale pelo menos essa menção pela participação deles. E os piores, aí vai ser os três aí no mesmo patamar. Rafael Massena, toda vez aqui acaba entrando nesse ranking dos piores, o Wesley mais uma partida apagada também, errando muito, o cara que apesar de ter disposição, mas pô, não dá, muitas vezes os erros dele acabam comprometendo, e em certos momentos comprometeram mais uma vez, e alemão que fez uma partida bem apagada, com aquele erro na sede de bola do segundo tempo, alguns momentos ele parecia estar muito desligado também da partida, então não gostei de alemão hoje, e chegou muito perto de comprometer o planejamento do Santa Cruz nesse jogo de ida no Arruda. E aí também, só para falar, para mencionar, a partida apagada de Hugo Cabral, também de Matheusinho, o Santa Cruz precisa muito deles nesse setor ofensivo, para poder ter alguma coisa a mais, uma produção mínima no ataque, precisa que esses dois tenham um desempenho no mínimo regular, e eles estavam muito sumidos, erraram muito também quando a bola caía no pé deles, então acho que fica essa menção aí também para o pódio negativo, para Matheusinho e Hugo Cabral. Matheusinho e Hugo Cabral, então beleza. Franja, positivos de Klisman, positivo na verdade é Arthur, e ele traz outras três menções para Daniel Pereira, Jefferson e Ítalo, e negativos de Rafael Massena, Wesley e Alemão, além dessas outras menções, inclusive a Hugo. Então vamos de destaques agora seus, Franja? É positivo, Arthur, eu acho que o jogador que fez a partida como um todo mais equilibrada, eu acho que foi Arthur, mas eu vou fazer a menção honrosa também para a Chiquinho por um motivo, porque ele com cinco minutos, dois momentos que ele pegou na bola e já deu uma qualidade a mais, é possível, você consegue enxergar essa qualidade, né? Sabe, teve um momento assim, logo depois que ele entrou, a bola bateu nele e ele com dois toques ele já deu um passe, enfim, e não lembro se foi uma cena, mas enfim, é aquele jogador que não precisa, quando a bola chega até ele, não precisa ele parar, pisa na bola, raciocina, vai pensar, eita, eu acho que tem alguém, sabe aquela, tem muitos jogadores assim, né, que fica meio que pensando muito tempo com a bola no pé, pensando, pensando no que vai fazer, tá certo? Então o Chiquinho é esse jogador e mostrou no começo, depois deu uma cansada, né Chiquinho? Apesar de que também Chiquinho, pelo amor de Deus, jogou pouco tempo, né? Mas tudo bem, cansou rápido, não é Chiquinho? Mas assim, enquanto não cansou, tá certo? Às vezes que ele pegou na bola, ele mostrou uma certa qualidade que esse meio de campo do Senguí está carente, tá certo? Então, estou fazendo essa menção honrosa, apesar de não ter decidido, não ter feito nada desse tipo, mas pela qualidade que ele mostrou que tem, certo? Que pode ajudar, estou fazendo essa menção honrosa para ele. Os negativos, eu vi o pessoal com a impaciência com o Clever, é absurda, mas eu acho que mais porque era coisa de que ele pegava na bola e ficava demorando muito, né? E o pessoal exigindo uma reposição rápida, enfim, é como se eu estivesse meio desligado. Acorda aí, Clever, pelo amor de Deus. Mas não comprometeu, não, não está nesse pódio, não. Os negativos, eu já meio que antecipei, né? Já deu um spoiler aqui. É uma cena, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse vídeo com uma cena, homem. Pelo amor de Deus. Vai ver o nome de troféu, viu? É, exatamente. Tão bonitinho, recebeu o troféu, uma cena. O troféu, uma cena de hoje, tão bonitinho. Assim, não consegue. Não consegue produzir. E aí, esse é um problema muito grave. Porque ele... Quando ele ganhou uma chance, por quê? Porque furtado já tinha tido chance demais. Então, se furtado, que era o centro-avante titular do Santa Cruz, né? Foi dado uma chance. Duas, três, cinco. E ele não consegue produzir. Aí você vem, olha pro banco e diz, é tu. Aí o cara vem pior do que o outro. Então, isso é um problema muito grave. Esse é um dos principais problemas que o sangue vai ter que corrigir, sabe-se lá como, pra o jogo de volta. Porque o sangue vinha dependendo, até então, dos lampejos ali de Hugo Cabral. Que no jogo passado, ele vinha muito mal e fez o gol. E agora, ele quase faz a mesma coisa. Porque ele tem uma chance, no primeiro tempo, uma cabeçada ali, baixinha, que ele deu, que passou perto. Ele tava livre. Recebeu essa bola e deu um negócio meio de peixinho, assim, uma cabeçada. E foi pra fora. Mas foi a chance que ele teve. Mas, e dessa vez ele não fez. Se tivesse feito, talvez a gente tivesse colocado ele ali como destaque positivo. Por ter feito um gol, enfim. Mas, desta vez, Cabral, quando tu jogar, Hugo Cabral, tu jogando nada e fazendo golzinho, aí tu bota até no positivo. Agora, sem jogar nada e sem fazer gol, vai pro negativo também, companheiro. Destaque negativo pra Hugo Cabral, tá certo? Porque ele não conseguiu produzir nada. E Marcena. Eu vejo esses dois num patamar bem acima dos outros, tá? Enfim. Eu posso até... Os outros nomes que o Clifton citou, eu aceito. Bota aqui como menção honrosa ou desonrosa, né? Desonrosa, né? Mas, é. Mas, pra mim, esses dois destoaram bastante hoje. Do restante. Bom, a gente já tá aqui com o Thiago Mioca nos bastidores. Daqui a pouco a gente tem o Léo Fontenelle e o Luca Laprovitra completando a nossa equipe. Mas eu queria trazer um último assunto pra gente tratar aqui, que a gente já tinha abordado muito rapidamente. A gente vai ser objetivo também. Porque temos ainda mais de uma semana até... Uma semana, né? Até o jogo da volta. E a gente vai debater isso melhor também com outros companheiros. Mas, pô, vamos falar também dessa decisão do Retro de praticar preços abusivos, né? Pra esse jogo da volta. Assim, completamente em desacordo com o mercado, a prática do mercado. Porque a gente tá falando de um jogo da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Sim, numa arena de Copa do Mundo. Mas, é. Que você pode até justificar. Não, eu vou subir aqui um pouquinho o preço. Porque a arena de Copa do Mundo tem estacionamento assim, assim, assado. Você tem seu lugar. Beleza. Vamos lá. Agora, não dá pra você cobrar 300 reais no ingresso de 16 árvores final da Série D. Vamos ter um mínimo de discernimento, né? O que o Retro tá fazendo é garantindo que não vai ter a torcida do Santa Cruz jogando contra si. Nem dentro daquela perspectiva dos 10%. E garantindo ainda que, a seu favor, pra sua torcida tem a ativação do programa Todos com a Nota. O governo do estado que garante aí uma carga que vai fazer com que a torcida do Retro, que é uma torcida ainda muito reduzida, dada a história mesmo do clube, muito recente. Mas, pô, tá completamente em dissonância com o que reza o bom senso, né? 300 conto pra ver esse jogo de Série D. É brincadeira, né, galera? Eu preciso, rapidamente, eu sei que é feio, eu já tô pedindo perdão, tá? Porque isso, enfim... Mas eu preciso passar na cara do meu amigo Cássio Zirpoli, que há algum tempo atrás brincou, porque não sei o quê, porque eu sou o Retro, se não sei o quê, 10 passos voltou a torcida do Série D. Eu disse, Cássio, não vai dar. O Retro não vai cometer o mesmo erro que cometeu na final do estadual. Foi. Não vai. E eu disse, é o pró, não vai. O Série Doutor não vai fazer isso. Pelo contrário. Eu disse, o Retro vai dar pro Santa Cruz o mínimo que foi exigido. É 10%, tá aqui, é 10%. E nenhum ingresso a mais. Agora, fizeram... Fizeram bem pior. Fizeram bem pior que isso aí eu não tinha imaginado. Se eu quisesse botar assim, eu acho que o Retro vai botar pra lascar, vai cobrar ingressos caríssimos, eu ia botar 120 reais. Mas, minha gente, 300 reais. Eu não sei nem o que esperar, assim. É óbvio que não vai ter os 4 mil ingressos que o Série Doutor teria direito, não vai ter. Esse público não vai estar na Arena de Pernambuco, né? E, pra mim, já é muito suspeita a troca do dia do jogo, tá? Ah, não, mas porque tem evento no domingo, eu não engoli a história, não, me desculpe. Bem, desculpe. Passar o jogo pra segunda-feira à noite, me desculpe, eu já não caí nessa conversa, não. Quem quiser que caia, tá certo? Agora, além disso, passa o jogo na Arena de Pernambuco, que todo mundo sabe a dificuldade que existe pra se chegar na Arena de Pernambuco, no dia de semana, numa segunda-feira à noite. E aí, num jogo, numa segunda-feira à noite, que ingressa 300 reais, minha gente, pra um jogo de Série D, é uma coisa, sabe, que ultrapassa o limite do absurdo, né? Mas, enfim, eu disse que o Retro ia afastar a torcida do Série Cruz, é óbvio. O Retro sentiu na pele hoje, e é mais uma prova que o Retro sentiu a atmosfera do jogo, é óbvio que sentiu. O Retro sentiu que a torcida pode não ganhar jogo, mas ajuda pra cacete, velho. Pode ajudar pra cacete. Isso ficou claríssimo hoje. Então, o Retro disse, não quero, não vai ter. Essa atmosfera, se o sanguíneo quiser, tire, aproveita agora, aproveita agora, porque na Arena não vai ter, não. Na Arena é outra conversa, né? Então, segunda-feira à noite, 8 horas da noite, ingressa 300 reais, aí, meu amigo, fica difícil, né? Difícil. O objetivo é afastar a torcida do Santa Cruz, não é fazer receita, não é nada disso. É só afastar a torcida do Santa Cruz. É óbvio que é. A gente pode decidir quanto isso faz sentido ou não, mas é claro que esse é o objetivo. Klisman, meu caro, o que é que você acha também desse assunto, pra gente encerrar aqui a pauta do Santa Cruz? Assina embaixo com o que o Felipe falou, é realmente absurdo pra mais, porque, de todas as formas possíveis aí, o Retro tá tentando evitar ao máximo de ter essa atmosfera contra ele, vindo ali das arquibancadas. Ele já sabe que o jogo, se botasse ali uma quantidade maior de ingressos, ia ter uma presença grande da torcida do Santa, e aí, então, já ficou limitado ali a cota de 10 mil, que é o mínimo, 10 mil não, perdão, 10% da carga do estádio, que é o mínimo que pode, deve ser oferecido à torcida visitante. Então, 4 mil ingressos, a forma ali de tentar afastar também, colocar nesse preço que é realmente exorbitante, é algo que não faz o menor sentido de ser praticado aqui. E a gente sabe também que nesse meio aí, de todos com a nota, enfim, vai ter gente ali, vai ter torcedor do Santa que vai tentar e vai conseguir pegar ingresso também nesse meio, através de todos com a nota, pra estar lá, e é complicado. Eles sabem, estão tentando, estão tentando realmente dar essa estancada aí, frear essa presença e tornar também o jogo, assim, sem a torcida do Santa presente lá, esse fator que pode desequilibrar pro Santa, agora diminui ou praticamente deixa de existir. O ambiente vai passar, a atmosfera vai passar a ser mais favorável ao Retro. Até porque, jogando ali, querendo ou não, jogando em casa, já o costume de estar jogando ali na arena, vai, a atmosfera também vai pesar. Então, tá usando da, dos artifícios que pode, mas apelar pra um valor de ingresso tão caro assim, algo, não desce não. Dá pra você entender a maneira que tá sendo praticada. É isso, companheiro, já vou chamar aqui na tela nossos caríssimos Thiago Minhoca e Léo Fontenelle, essa dupla que já tá aqui nos bastidores e que já passa a fazer parte também do nosso programa, aqui em substituição, a Felipe Assis e Clis Mangama. Muito obrigado a vocês, viu? Um cheiro e um ótimo restinho de domingo pra vocês. Obrigado, pessoal, boa sorte aí pra vocês. Léo, Minhoca, teu fã, viu isso, cara? Aí, rodações. Valeu, galera, abraço aí. Valeu, Minhoca, valeu, Celso. Grande análise, galera, valeu, vamos embora. Agora, como o Fran já falou, a gente vai pegar um, não é? A gente não vai pegar nem um elevador, Minhoca, com todo o... Seguimos o fumo. Aliás, peraí, teve alguma coisa positiva aqui de algum tele, cara? Não, não, é pau. Vamos seguir, vamos seguir as tragédias. Mano, meu amigo, é bronca, bronca. Até o Vitória, né? Até o Vitória, justamente, até o Vitória que hoje empatou, não foi? Foi 0 a 0? 0 a 0 que foi o Rauviário. Foi, foi isso mesmo. Então, foi um fim de semana de fumo aí, que a gente vai concluir com esse telecast aqui. Hoje nem golteve hoje. Nem de Ceará, nem de Fortaleza, nem de Vitória, nem de Santa Cruz. Isso, isso. Agora é o seguinte, galera. A gente vai pegar, e é isso que eu estava dizendo com o pé dando trocadilho, mas a gente vai pegar um buraco, minhoca, para sair da Série D e pular para a Série A. Série A que começou, praticamente fechou, né? O primeiro turno está faltando só um jogo, jogo desta segunda-feira no Couto Pereira entre Curitiba e Cuiabá. Cuiabá, né? Jogo de duas equipes que estão... Como é, como é, minhoca? É o jogo Cocu, né? Cocu, é verdade. O Cocu. Tá certo. Que é um jogo também do contexto do campeonato que o Fortaleza está disputando. A gente pode pontuar dessa forma. São duas equipes ali do contexto de luta contra o rebaixamento. Mas o fato é que a gente teve, para o Ceará, encerrada, e para o Fortaleza também, mas a gente vai começar pelo Ceará, teve encerrada a primeira metade do campeonato. Para o Ceará, um desfecho amargo, porque interrompe uma sequência de vitórias que o Ceará vinha emendando, né? O Ceará vinha com vitórias sobre o Havaí, o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, e teve interrompida aí essa sequência, perdendo para a equipe do Juventude. Então, Léo Fontenelle, meu querido amigo, traga, por favor, aí a sua leitura do que foi esse Juventude 1-0, que encerra a primeira metade da competição pro Vozão. Fala, Celso, Mioca, e hoje a gente vai ter um tele que vai ser aquela nostálgica por vários motivos, porque parece que a gente vai repetir o que a gente falou nos outros, todos os tele sobre o comando de Marquinhos Santos, com a exceção de ter um jogador decisivo fazendo a diferença em relação ao placar, e parece que vai ser um tele que tem pouco o que se falar do Ceará. Vai ser lembrar aquelas antigas ligações de três segundos, assim, porque o Ceará do Marquinhos Santos, ele é um time que não mostra qualquer evolução tática, ele é mais do mesmo, e ele vem, sem dúvida nenhuma, conquistando e conseguindo resultados, e que eles são inquestionáveis, porque eles estão existindo, mas eles estão existindo e a gente sempre pontuou, assim, e eu acho que eu pego muito da característica do Mioca de análise nesse momento, assim, que é não se debruçar exclusivamente sobre o resultado e se analisar a performance. Então a gente pontuava muito, eu acho que é isso que o Mioca gosta muito de deixar em destaque quando ele comenta resultados dos jogos, assim, não se debruçar sobre o resultado frio, né, e falar sobre rendimento, e é coisa que o Marquinhos Santos não vem tendo desde que assumiu o Ceará. E eu sempre buscava, mesmo nas derrotas, mesmo nas vitórias questionáveis, sempre pontuassem, que não se via qualquer evolução. Eu acho que a gente teve pequenos lampejos em curtos espaços de alguns jogos, mas em regra, o sucesso que o Ceará tinha em algumas partidas sob o comando do Marquinhos Santos, ele era fruto único e exclusivamente da vontade dos jogadores, da entrega da qualidade técnica individual desse elenco, que inquestionavelmente tem, e é algo que eu discuto muito, porque quando o time performa mal, a torcida começa a dizer, ah, tem que, esse elenco é fraco, esse elenco do Ceará não é fraco, esse é o elenco equilibrado, é o elenco que tem opções, mas é o elenco que sem treinador para ler o jogo, sem o treinador para fazer um posicionamento de campo, uma disposição tática que privilegia esse elenco, fica muito difícil fazer futebol com base em transpiração, e eu acho que, inclusive, a figura do Marquinhos, na verdade, ela não só agrega, né, eu acho que foi um termo que, se eu não me engano, o Landinho hoje usou no Twitter, que é um grande torcedor do Ceará, que escreve sobre táticas, comenta muito, bora por racha, e ele falou assim, que o problema do Marquinhos Santos é que não é que ele seja um treinador que não agregue, ele é um treinador que é uma espécie de freio de mão para o time, e talvez se você tirasse o Marquinhos Santos, assim, botasse os jogadores em campo, se virem aí vocês e talvez o restado seria outro, porque você percebe os jogadores profundamente incomodados com o comando do Marquinhos Santos, tem uma imagem hoje do campo, assim, depois das substituições que ele fez, inclusive a absurda substituição de trocar o Vina com 32 minutos, em um jogo que o Ceará estava perdendo, que ele filmou o banco e você viu o goleiro Richard, assim, o Vina comentando alguma coisa e o Richard com a mão na cabeça, assim, balançando, assim, e realmente... São sinais, né, Léo? São sinais que a gente já conhece, né? Sinais claríssimos, inclusive na entrevista coletiva ele fez um comentário que eu acredito muito que tenha percutido mal no vestiário, ele, o Marquinhos Santos chegou a falar na coletiva que o time precisa entrar ligado, porque o time entrou com a sensação que a qualquer momento faria o gol, porque o Juventude é o lanterna do campeonato, etc., e jogou uma espécie de responsabilidade para os jogadores, e que claramente a gente vê que o time perde rendimento e tem péssimas atuações, e inclusive o time cede espaços que claramente são identificados por qualquer torcedor na arquibancada que não são corrigidos pelo treinador. Então hoje a gente vê ali a única jogada do Coritiba era pela ponta ali, as bolas cruzadas pela área, e o Coritiba, não, o Juventude, o Juventude explorou aquele espaço por diversas vezes até sair o gol, e um gol que saiu no momento onde o Nino estava marcando ali o centroavante, né? E é muito emblemático, eu já vinha escrevendo sobre isso há alguns dias, e não era sobre poupar, era sobre rodar o elenco, era sobre ter peças menos gastadas e que têm qualidade semelhante às peças que estão jogando. Desde o começo da temporada, nunca foi um ponto pacífico, assim, Nino é o titular, eu acho que é uma divisão muito grande entre a torcida, alguns preferem o Michel Macedo, outros preferem o Nino, eu particularmente prefiro o Michel Macedo, eu acho um jogador mais equilibrado, mais completo que o Nino, mas a opção do Marquinhos Santos é pelo Nino, e a opção absurda é de usar o Nino 90 minutos em todos os jogos. Sim. O Nino é um jogador de 37 anos que depende da sua explosão, da sua intensidade para performar, e o Marquinhos Santos usa o Nino durante 90 minutos em todas as partidas. Então hoje, o que eu bati muito na tecla durante a semana era a rodagem que algumas peças do elenco precisavam. Eu citei nominalmente o Lima, o Lima está muito mal, ele está vindo de diversas atuações abaixo da crítica, o Lima é um jogador extremamente inteligente, ele está claramente pensando lento, ele está reagindo mais vagarosamente às jogadas, e ele está atrapalhando, o Lima vem sendo nocivo, e claramente o Lima precisa de descanso. E a gente tinha hoje à disposição o John Vasquez, que entrou e teve uma movimentação interessante, mostrou qualidade, mesmo com pouco tempo de clube. Então assim, era uma peça que eu queria que tivesse sido poupada no começo do jogo, não poupada, que fosse feita uma rodagem nesse elenco, principalmente eram peças que tinham opção, eu queria ter visto o Richardson, ser descansado também contra o Havaí, você viu que o Richard estava cansado, cedeu muitas bolas contra-ataques para o Havaí, e eu queria ter visto o Nino principalmente ser descansado. A gente tinha o Michel Macedo, que é o jogador de mais força física, assim como se esperava, foi um jogo muito físico em Caxias do Sul, o Alfredo Jacone é um campo pesado, o Juventude é um time de força física, o Michel Macedo conhece aquele campo, conhece o Juventude, esteve lá no passado, jogou muitas partidas, então assim, era um trunfo. E foi lá que o Michel Macedo tinha os melhores índices na precisão de cruzamentos, então ele conhece aquele estádio, ele é acostumado, então a gente podia ter tido o Michel Macedo, inclusive um jogador mais alto, que elevaria a estatura do time, mas o time muito perdido, assim, no começo do jogo, um jogo como um todo, de uma qualidade técnica abaixo da crítica, um jogo horrível, de um time muito desarrumado contra um time muito fraco, tecnicamente, que era o Juventude, que não ganhava mais de um mês, e aquele roteiro já conhecido, quando você vê que o adversário tem desfalques, o adversário está nove jogos sem ganhar, um mês sem ganhar, e lá vem o Ceará, e lá vem o Ceará, num momento bom de crescimento, e esse é o medo do torcedor, isso é uma partida, o Ceará muito desorganizado, o Ceará muito desfocado, o Ceará que não conseguia trocar passos, e eu acho que hoje o torcedor, o cearense, como um todo, foi um guerreiro, assim, não sei se o Minhoca fez as duas partidas, hoje na jornada, se assistiu as duas, mas foi tenebroso, as duas partidas foram horríveis, e a do Ceará bem pior, assim, eu assisti um pedaço do jogo do Fortaleza, e o jogo do Fortaleza foi ruim, eu acho que muito pelo Santos também, que coisa horrível, que jogo horrível, mas o do Ceará muito pior, porque sequer as jogadas de toque de bola, que saíam eventualmente no jogo das sete horas, no Ceará não tinha, assim, era, tomava bola, os jogadores muito despassados, as linhas muito dispersas, o Juventud tentava umas bolas mais longas, o Ceará sequer tentava, e era algo que eu falava, assim, é impressionante como o Ceará do Marquinhos Santos, ele insiste em bater a cabeça na parede, na frente, no miolo da zaga, na linha da defesa, aquela bola que é mais fácil de tirar, você percebe claramente que o Mendoza não comprou a ideia do Marquinhos Santos, o Marquinhos Santos, o Mendoza, ele precisa voltar para recompor, naquele esquema, justamente para ter o Vina, mais dentro do jogo, e isso vem prejudicando, assim, para ter o Nino em campo, eu acho que muitas peças se sacrificam, e o Marquinhos Santos ainda não consegue fazer essa leitura, de forma satisfatória, e eu, inclusive hoje, tuitei que, é, uma frase bem no popular, assim, que a gente usa, no cearense, passou a hora de ser menino, assim, passou o tempo da editoria do Ceará deixar de ser menina, a gente sabe, menino, assim, menino, criança, inocente, é, porque, assim, com duas, três partidas, você já percebia que o trabalho do Marquinhos Santos não ia engrenar, se a diretoria do Ceará não estava monitorando o mercado, se não tinham emissários da diretoria sondando treinadores, se não tinha um setor de análise de desempenho, não estava mapeando o mercado sul-americano, então está tudo errado, então está tudo errado, inclusive a gente falava, assim, a história se repete, é impressionante, como o torcedor do Ceará está vendo o mesmo filme repetir, e a gente, assim, eu acho que chegou a hora da atual gestão do Ceará sentar e dizer para o torcedor, torcedor, é isso aqui que a gente quer, todo ano vai ser assim, assim, não esperem mais que isso, é isso que a gente quer, vocês estão vendo que a gente está repetindo os mesmos modos operandi, ano a ano, vocês veem que quando a gente pode dar um passo além, a gente segura a contratação, que a gente só contrata, quando está no desespero, e no desespero a gente contrata mal, o índice de assertividade é muito baixo, e a gente segura aqui, e a gente vai buscar peças questionáveis, contestáveis, então é isso aqui, então torcedor, vamos ficar em paz, porque é isso aqui que vocês vão ter por três anos, assim, eu acho que, dentro dessa situação que vive a torcida do Ceará, eu acho que a melhor maneira de lidar com isso, de certa forma trazer um pouco de paz para a relação, era jogar franco, porque são todos os sinais, com as atitudes dessa diretoria, ela deixa claro para a torcida que ela não quer mais que isso, e é até uma piada nos torcedores do Ceará, que dizem assim, o torcedor começa a cobrar para a diretoria, vamos contratar, o Ceará precisa contratar, precisa reforçar a lenco, a diretoria se encalma, a gente está monitorando o mercado, aí demora tanto, que esse papo de a gente está monitorando o mercado, ele muda automaticamente, para o mercado está muito difícil, e isso está fechado, assim, é uma história, o Mioca que acompanha, ele vê isso e repetia todo ano, e hoje foi a frase do Marquinhos Santos, que parece uma piada, assim, faz um mês que a torcida do Ceará cobra reforços, aí com a abertura da janela, só tinham dois reforços contratados, um deles, sequer pode jogar na maior competição, na competição mais importante, nesse momento de mata-mata, que é a Sudamericana, não pode jogar, o John Vasquez não vai poder jogar, então a gente já vai ter um reforço disponível, e a torcida cobrando, pressionando, e a diretora dizia, calma, a janela vai abrir dia 18, vai abrir dia 18, e hoje a entrevista do Marquinhos Santos, veio assim, é, já são, o mercado está muito difícil, já tem pouquíssimas opções disponíveis, a essa altura, mas por que não procurou antes, cara? Por que não procurou antes? A janela é para abrir, para inscrição, não é abrir para começar a negociar, não é como na NFL, que você só pode começar a negociar no digital, antes disso é infração, não, não pode negociar, só não pode escrever, entendeu? Essa é a crítica do torcedor do Ceará, e a diretoria do Ceará não pode, não deveria ter pudor, ela já deveria estar sondando o mercado, ela já deveria ter buscado nomes na América do Sul, porque o Marquinhos Santos não se sustenta, e a diretoria do Ceará age de forma tão amadora, que parece que ela espera um dano irreversível, para justificar uma demissão, de algo que já está claramente não funcionando há muito tempo, o Marquinhos Santos não compreende o elenco do Ceará, o Marquinhos Santos teima em colocar o Fernando Sobral em jogos, onde o time está perdendo, ou está levando sufoco, e o Sobral, na concepção do Marquinhos Santos, o Sobral, que ele viu em algum momento no São Paulo Corrêa, é um jogador ofensivo, é um jogador que joga pelas pontas, é um melha, e está queimando um jogador que claramente não está em boa fase, e a situação é muito difícil, porque aparentemente estão esperando o Ceará ser eliminado da Sul-Americana, para demitir o Marquinhos Santos, e mais uma vez dizer que o mercado está fechado, e vi qualquer nome aí, com dois, três reforços de qualidade questionável, mais uma vez, e a história se repetindo para a torcida do Ceará, se a gente tivesse um desfecho de gestão próximo, não tem, mas são três anos a mais, desse mesmo modo desoperante, que já se provou fracassado, que não traz resultados, então assim, pelo menos se houvesse uma sinceridade, então assim, foi um jogo de uma equipe desorganizada, com uma equipe muito fraca, e eu já diria essa expressão aqui em outros momentos, mas o Ceará é isso, assim, não tem evolução tática, é um time bagunçado, os jogadores claramente não compraram a ideia de treinador, e o que resta da torcida do Ceará hoje, é seguir torcendo, porque realmente a atmosfera criada no Castelão, nos últimos jogos, vem fazendo a diferença, e os jogadores falam, são unânimes em reconhecer isso, então a torcida do Ceará hoje, ela tem uma responsabilidade em si, muito maior, porque ela já entendeu, que não vai partir da diretoria uma qualificação, não vai partir da diretoria um planejamento, feito de forma correta, não vai partir da diretoria uma mudança no comando técnico, é de forma organizada, pensada, planejada, então a torcida já se resignou ao ponto de dizer assim, vamos para o estádio, vamos encher o estádio, vamos gritar, porque os caras lá tem qualidade, se eles quiserem jogar no talento individual lá, de repente sai um golzinho, porque esperar do treinador não vai sair, entendeu, assim, a torcida do Ceará está mais, mais do que o clichê da torcida carregar o time nas costas, eu acho que nunca teve tão forte, a torcida está realmente vestindo essa responsabilidade para si, e está sendo muito conveniente para a diretoria, então assim, foi um jogo de pouquíssimo futebol, o Ceará não levou perigo ao Felipe Alves, com raríssimos lampejos dos estreantes, do Diego Ronato e do John Vasquez, gostei muito da movimentação do John Vasquez, apesar de um jogador que falou claramente que ainda precisa se adaptar às características do futebol brasileiro, mas ele pareceu que vai se adaptar muito rápido, tentou passes, alçou bolas com muita qualidade na área, buscou além de fundo, foi inteligente, tentou acelerar aquela movimentação, parecia que incomoda ele, o Rigonato chamou a atenção, minha atenção principalmente, por ser um jogador que pensou muito passe vertical, ele fez uma coisa que o Ceará precisava fazer, que era prender menos a bola, o Ceará do Marquinhos Santos me incomoda muito, porque como ele é espaçado, como ele é bagunçado, todo jogador ele pega a bola, pensa três segundos, até achar o companheiro, o Rigonato aparentemente se incomodou com isso, ele tentava sempre saltar a bola rápido, e é uma dinâmica que eu acredito que vai ajudar o Ceará, então assim, é o único ponto positivo desse jogo, e nem uma vez, infelizmente mais uma vez, o ponto de positividade e destaque da partida, não passa pelo dedo do treinador, infelizmente, é mais uma vez, o pouco destaque positivo para o jogo, que a gente consegue trazer, é de qualidade individual, e eu acho que a torcida do Ceará está muito nessa encruzilhada, eu não diria nessa encruzilhada, eu acho que nesse momento de aceitação, de é o que tem, de que ele só vai sair quando algo for fatal, não tiver retorno, não tiver mais volta, ou uma goleada humilhante, ou uma eliminação na Sul-Americana, algo do tipo, e até lá vamos nessa toada, se indignando, comemorando os resultados na base do individualismo, e vai seguindo, a gente não espera muita coisa vindo daí não. Boa, Léo. Mioca, a gente, assim como a gente fez com a Série B, a gente também vai fazer a nossa atualização, do nosso áudio-guia da Série A, ao longo dessa semana, quando definirmos a nossa programação. Eu não estarei. Você está sabendo? Estou sabendo. Amanhã, amanhã, olha que coisa, amanhã eu vou tirar siso, um siso ou alguns sisos. Fred me disse que você entrou em contato com ele, para falar disso. E aí, não vou comentar o jogo da quinta também, porque eu ainda devo estar bem inchado, com a cara inchada. É, para o assírio de chato, procedimento, procedimento é para a sede do ar. É chato, chato para cacete, tem que ir líquido, só pastoso, essas coisas. Boa sorte, viu, companheiro? Não, séries, séries e mais séries, filmes e mais filmes, é o que eu vou adquirir nesse período. Sua vida, não vai mudar nada, só não vai trabalhar. A diferença é que eu não vou fazer numa live. Eu ia dizer isso, vai mudar o quê? Vai mudar nada, vai mudar nada. Não vai fazer live. Não, vai ser agora full time, eu não vou estar fazendo live, não vou estar indo para a rádio, comentar jogo, fazer programa e tal. Amanhã ainda vou participar do Foodcast. O meu foi de boa, eu tirei o siso aqui, só um, só de conseguir tirar um. Foi de boa, fiquei três meses com a metade da boca paralisada. Caraca, obrigado. De boa, danado não. Vai tranquilo agora. Mas você fez coisa errada, você fez alguma coisa errada. Foi não, foi não, o dente estava comprimido. O dente estava comprimido no neve facial. Eu tive uma parestesia, três meses, três meses. Doido, foi doido. Horrível. Vamos lá, Mioca, torcendo para que não passe por isso, viu meu irmão? Que seja só um procedimento. Mas, o fato é que a gente vai ter a nossa atualização do audio-guia da Série A com o fechamento dessa 19ª rodada. Afinal de contas, o jogo de amanhã de Curitiba e Cuiabá ainda é bastante importante para o contexto da luta contra o rebaixamento, é importante para a gente analisar aqui. Mas, eu estou fazendo essa ressalva porque a leitura que Léo fez da derrota para o Juventude foi muito mais focada em problemas, em questões que a gente já está cansado de saber em relação à equipe do Ceará, às suas limitações, às suas alternativas e à falta de evolução do time de Marquinhos Santos, mais que isso, uma involução dado que Marquinhos pegou esse time com um futebol de performance muito mais interessante, muito mais maduro, com aquele breve passagem de Dorival. E aí eu queria saber de você, Minhoca, se é meio que isso mesmo, se o que a gente pode ver ou de não ver nessa derrota para o Juventude nos leva a essa análise do mais do mesmo, do de fato, de reforço das ressalvas que a gente vem fazendo. Celso, eu diria que o Campeonato Brasileiro meio que está tendo uma racha na metade aí, sabe? E pode ter alguma migração de um grupo para o outro. Eu vejo claramente mais consistência do pessoal da parte de cima. Aliás, curiosamente, o time que eu vejo talvez mais inconsistente é o Corinthians, e o Corinthians hoje bateu o Atlético Mineiro na estreia até do Cuca, e o Corinthians é isso, o Corinthians talvez seja a única equipe assim, eu assino, não jogar bem e pontuar, muitas vezes. O Corinthians consegue esse feito, às vezes. o Ceará hoje, por exemplo, ele está muito, hoje, o Ceará de hoje, está muito no nível do que às vezes o Curitiba faz, o América Mineiro faz, o próprio Havaí em alguns momentos, e olha que, eu não participei aqui da live, mas eu vi o que o Léo mencionou na live passada, e eu vi também comentários de torcedores. O trabalho do Barroca no Havaí é mil vezes melhor do que o Marquinhos está fazendo no Ceará, mas mil vezes melhor. O elenco do Havaí é desesperador. E o Havaí colocou o Ceará numa situação do último jogo que eu falei, cara, sinceramente, é porque o Pódica perdeu possibilidades reais. A vitória sobre o Havaí, ela, para mim, foi muito alarmante, porque aquela vitória foi uma vitória enganosa. O Ceará não fez jogo para vencer aquele jogo, aquela partida. Foi uma partida ruim do Ceará. Teve chance, poderia até ter feito 2x0, né? O próprio Medoce. Só para complementar, foi um debate que durou a semana toda, esse aí. eu acho assim, ah, o Ceará, o Havaí teve momentos, pode que perdeu muitos gols, o Havaí poderia ter virado. Poderia, poderia ter levado 4x0 também. O Ceará botou 2x0 na trava, o Medoce perdeu 1x0 sozinho, o Peixoto perdeu 1x0 sozinho. E poderia ter saído ali 4x0 a mais para 2x0 para o lado, 2x0 para o outro, 3x0 para o lado, 1x0 para o outro. Foi realmente um partido muito ruim. Mas aí, Léo, eu concordo com você, foi uma partida ruim, como foi a partida de hoje também. Jogando lá em Caxias, claramente, o Juventude com deficiências, e o Ceará, até certo ponto, respeitando demais o Juventude, como se o Juventude tivesse numa posição, assim, um receio, como, por exemplo, uma equipe que está fazendo um campeonato surpreendente, como até o Havaí estava fazendo até um tempo atrás, o próprio Curitiba e tal. Mas não, não é isso. O ponto principal, que por isso que eu estava destacando, o trabalho do Barroca é melhor do que o do Marquinhos, para mim, muito claro, é você ver a bola no pé, você ver construção de jogada do Havaí. O Havaí, quando chegava ao ataque, por exemplo, teve uma jogada, eu vou só citar um pouquinho do jogo do Havaí, porque eu não estava aqui na última análise, só para explicar o porquê que gerou esse problema de hoje. Teve um lance no segundo tempo que o Rafael Vaz, ele caminhou, sozinho no meio de campo, e levantou a bola tipo futebol de areia para o jogador do lado esquerdo. Assim, a defesa toda aberta, de novo, mais uma vez, e aí eu entro no principal problema que é do Ceará. O Ceará não consegue construir jogadas. Se a gente lembra os gols que o Ceará... O primeiro gol sob o comando do Marquinhos, um gol em que a bola sobra para o Eric, o Eric chuta errado ali de uma forma, e a bola acaba entrando. Os dois gols, os dois gols primeiros contra o Corinthians, por exemplo, é uma bola que sobra e aí uma felicidade, mérito do Pacheco, e a outra que caiu no pé do melhor finalizador do Ceará, que é o Vina. Mas bola, jogada construída, sabe? Movimentação, triangulação. Nesse jogo agora contra o Juventude, era dois jogadores abertos e não tinha um terceiro para fazer uma combinação, uma ultrapassagem, uma possibilidade de passe. E, novamente, eu já falei aqui, contra o Atlético Uniense, contra a Inter, o primeiro tempo do clássico da Copa do Brasil, o jogo da volta, poucos minutos iniciais ali contra o Corinthians, porque eu estou destacando, e agora contra o Juventude. O Ceará começa disperso, saída de bola errada, o time mal espaçado, o time não consegue se aproximar, e aí, eu acho que eu não falei aqui, mas eu cheguei a falar em outros locais, falei na rádio e tudo mais, para mim não é mais a questão só de peças. Ah, o Ceará precisa contratar? Precisa contratar. Ah, precisa, como o Léo mencionou, fazer um revezamento ali, poupar a gente, colocar outras peças. Eu também entraria com o Michel Macedo, mas para mim, eu acho que é muito mais grave. Por isso que para mim recai muito mais o desempenho, porque, claro, teve resultados positivos, mas o desempenho está muito na conta do Martinho Santos. Não dá, Celso. É uma coisa muito pobre. É se valer dos seus principais atletas, porque na hora que o jogo está na dificuldade, sério mesmo, a única jogada que eu vejo do Ceará é bola na direita e pode ser o Nino, como foi o Vasquez quando entrou, e fazer um cruzamento na área. Você não vê muita coisa, é bola sobrada. No primeiro tempo, ali foi uma tentativa de cabeçada no cruzamento, aí a bola sobra, o Vina toca para trás e vem a finalização do Richard para fora. Mas você não vê o time tentando algo a mais. O único jogador lúcido hoje do Ceará é o Vina. Por isso que a gente estava destacando isso nos jogos passados. O Vina está vivendo de novo um grande momento. E aí é que tal? O Vina vai ficar nessa? Sempre forçando até a última gota? Até ele se lesionar? Até ter um problema? Sabe alguma coisa? É muito pouco. Então, assim, não tem nada hoje que eu vejo no Ceará taticamente que o Marquinhos Santos oferece que qualquer outro não faria, entendeu? Porque o que ele fez, eu acho que eu, qualquer torcedor do Ceará faria. Vou colocar o Vina agora centralizado. Acho que qualquer pessoa precisa ser torcedor do Ceará ou conhecer o Ceará, sabe o quanto o Vina rendeu nessa posição. E o Marquinhos Santos não consegue mudar a ideia porque, por exemplo, hoje ele entrou com o time, pelo menos na ideia do Marquinhos Santos, o time principal dele. O time principal dele não agredia o gol do Juventude. Não agredia. Era um time que dependia, realmente, parecia que ele estava esperando o Vina tirar uma jogada de gênio, como ele costuma tirar às vezes, de um jogo. Um chute, uma falta, como aconteceu contra o Havaí. Mas o futebol apresentado, cara, isso é para mim muito mais preocupante. Porque nesse tipo de futebol que é apresentado, você vai estar nessa mesma balada de Curitiba, de Cuiabá. Assim, você não vai ter algo a mais, você não vai ter uma consistência. Porque na época do Dorival que você citou, você tinha uma organização. Problemas, você tinha, mas com o Dorival, você tinha problemas, Celso, até de escalação. O Dorival não tinha nem peças. Vamos lembrar o jogo contra o Flamengo. O que o Dorival fez naquele jogo foi espetacular. Ele não tinha praticamente opções para fazer de meio de campo. Era muito escasso. e ele sabia fazer render muitos atletas que hoje na mão do Marquinhos não rendem. Hoje, o Sobral entrar é um problema. É um problema. Hoje, sim. Não é ela, né? Não, o Sobral é um jogador fundamental do elenco. Mas o Sobral está entrando, está quebrando a bola. Não tem em nenhum momento que o Sobral entre e agregue ao Ceará nada, simplesmente nada. E aí, esse meio de campo dele também está muito solto. Ele veio com trocas geralmente protocolares. Ele até fez ali uma ideia de um time mais ofensivo quando ele coloca o Rigonato. Ele já tinha colocado o Vasquez antes, porque o Lima também não fez uma... Aliás, o Lima, já dando spoiler, vai entrar no pódio negativo. E quando ele coloca o Rigonato para colocar o time com mais qualidade de saída, quando chega aos 30, ele saca o Vina para colocar o Sobral, para colocar o Rigonato como centralizado. Tendo o Yuri Castilho para você ser um pouco mais agressivo. Mas volto a falar, a questão toda não é as peças ou quem ele escolhe, é a maneira de jogar. A maneira de jogar do Ceará não me convence. Pode até vencer, até porque tinha adversários acessíveis, claro, tirando o Corinthians, que é um adversário de um outro patamar, mas o futebol não me convence. É realmente ficar preso a jogadores em campo. É o Mendoza que não voltou bem. Lembra a justificativa de semanas atrás que dizia não, mas ele não teve o Mendoza. O Mendoza está se tornando o mesmo jogador do ano passado, que não consegue finalizar, que não tem uma jogada mais produtiva, que não tem alguém ali para fazer um esquema para tentar favorecer ele na hora de atacar o espaço. Então, você está vendo o time de novo ter os mesmos problemas das outras vezes. Tudo bem, você tem aonde melhorar, mas com o atual treinador, eu cada vez mais estou convencido de que não vai mudar. ele vai ter uma semana agora, que aí, como a gente falou da outra vez, do ano passado, se há um momento para fazer essa troca seria, no caso, hoje. Porque você teria uma semana para trazer um novo treinador e você já trabalhar. Mas acho muito difícil que isso vá acontecer. Quantas vezes a gente viu isso, né, Mioca? Quantas vezes a gente viu uma troca e esse é o problema. Eu cheguei a destacar isso lá na rádio. A vitória sobre o Havaí vai dar a falsa esperança de que está tudo no caminho certo. E o jogo do Havaí, cara, foi uma coisa horrorosa. Mesmo o Ceará, o Ceará poderia ter feito dois, três a zero nesse jogo. Eu teria, porque eu não estava aqui na quarta-feira, mas eu teria vindo aqui para o programa e falar assim, não gostei do jogo do Ceará. O Ceará conseguiu o resultado, mas o Ceará não jogou bem. Muitos espaços defensivos com dificuldade e basicamente ficar dependendo de um jogador ou de dois jogadores ali que consigam sobressair no jogo, entendeu? Mas coletivamente, assim, o jogo coletivo do Ceará ele não existe praticamente. É com muita dificuldade. Eu olho outros jogos, outros adversários e vejo. Só que outros adversários tem uma certa limitação técnica. O Ceará não tem tanta limitação técnica assim. Ele é um pouco melhor, mas com o treinador atual eu acho que é um time que chega no ponto onde não consegue superar. Já estamos há quanto tempo, Léo? Com o Marquinhos já? O Marquinhos já está há quanto tempo? Acho que está com um mês e meio por aí. Um mês e meio, cara. Um mês e meio você não consegue, primeiro, você não consegue ver nem qual é o modelo de jogo que ele joga. Você sabe qual é o time que ele joga. Eu sei, todo mundo sabe qual é o time que o Marquinhos Santos ideal, que é o time que começou hoje. Todo mundo sabe que esse é o time ideal. Mas como é que esse time joga? Qual é o tipo de jogada? A não ser a bola na direita para fazer o cruzamento? O que é que esse time faz para, por exemplo, o Lima voltar a apresentar um bom futebol? O Lima não está apresentando mais futebol para ser titular. Não está. Então, sim, tem muitos problemas. Luiz Otávio e Messias estão batendo cabeça na defesa. O Pacheco está jogando uma linha mais alta e gerando espaço nas costas, entendeu? Assim também como o Nino, como toma o gol hoje, que todo mundo já sabe que o Nino tem essa dificuldade. mas a gente sempre fica ressaltando esses problemas porque vai ocasionando dessas situações e, assim, já dando aqui uma previsão. O jogo do próximo ano de semana é um jogo onde o Ceará tem que agradecer se empatar, pô. Vai enfrentar um Palmeiras com muito mais qualidade e se apresentar o futebol que apresentou nos dois últimos jogos, não tenha dúvida, vai perder porque não tem como jogar dessa maneira. Não tem como jogar dessa maneira. É uma equipe espaçada, você vê que alguns jogadores sobressaem, mas é na base do talento próprio do que propriamente na organização em campo e, para mim, esse é o principal problema. O Ceará não vai conseguir e aí eu vou entrar na outra parte que até o Léo já entrou. A questão de contratações. O Ceará precisa... Tudo bem, entrou em umas disputas, aparentemente o Cuiabá vai levar o Guilherme Castilho, que foi uma das peças que o Ceará fez muito esforço para ter e, aparentemente, ainda não se sabe. Pode ser que o jogador, até porque eu acho que a decisão vai partir mais do jogador do que propriamente pela questão financeira. Mas o Ceará precisa ir no mercado ver outras peças, precisa ter outras opções. E aí, eu acho que principalmente, precisa ter logo um novo treinador. Eu não costumo falar ah, não, já deu, mas eu acho que o trabalho do Marquinhos em um mês e meio, como disse o Léo, aparentemente, um mês e meio, não se mostrou em nada confiável no médio e longo prazo. Pode até garantir a permanência, certo? Pode até garantir a permanência. mas o algo a mais pode até eliminar o São Paulo. Mas eu não confio do Ceará, mesmo pegando o Atlético-Goianiense numa semifinal, não é capaz até do Ceará cair para o Atlético-Goianiense. Porque não é na base da estratégia, é na base do talento mesmo dos seus jogadores. Porque o Vina pode resolver o jogo contra o São Paulo, mas pode não resolver o jogo da semifinal. Então, para esse Ceará, até o final do ano, em termos coletivos, em termos táticos, eu não consigo ver nenhum tipo de crescente. É o time que caiu de rendimento e aparentemente do que eu já vi do Marquinhos Santos, eu já vi o limite. Eu não vi ele fazer tanta coisa assim, coisas muito pequenas, a ponto de fazer esse time crescer em campo. Então, assim, está muito claro para mim, Celso, que o problema hoje, hoje, tem a ver mais com o Marquinhos Santos. Mas não é apenas o único problema, como eu estava dizendo. Precisa de contratações, alternativas. Até porque, se você quiser fazer um algo a mais, você precisa trazer jogadores de qualidade para você tentar buscar um algo a mais ainda na temporada. Boa, meu caro Minhoca. Vamos agora com os destaques positivos e os destaques negativos do Ceará nessa derrota para o Juventude. Léo, o que é que você vai extrair desse caldo aqui de destaques individuais? Rapaz, difícil, viu? Difícil mesmo. vai ser... Eu vou fazer menções hoje com exceção da duvina que já dando spoiler vai estar em primeiro lugar pela lucidez, pela tentativa, pela insistência, por ser ali um clarão de qualidade ali naquele universo de bagunça que é o time do Marquinhos Santos. Mas, em terceiro lugar, eu queria colocar o João Ricardo. Eu acho que ele foi seguro quando precisou intervir. é aquela coisa, o João Ricardo não é aquele goleiro de fazer saltos, grandes saltos, acrobacias. Ele é aquele cara que se posiciona bem. E eu acho que ele precisa ser lembrado eventualmente justamente por isso. Porque é um cara muito discreto, não é um cara de aparecer, mas é um cara muito eficiente, muito importante, muito seguro, que ajuda nesse momento até que o Minhoca falou que às vezes a defesa do Ceará na bola aérea principalmente anda batendo muito cabeça. e em segundo eu queria destacar o John Vasquez pela estreia, considerando que é um momento de adaptação, que é um jogador que está saindo agora do país pela primeira vez, é um jogador jovem e já conseguiu mostrar hoje uma qualidade, uma vontade, até um repertório no meio dessa bagunça. Então, assim, eu dou esse benefício do olhar com mais generosidade por todo o contexto que ele entrou. Em primeiro lugar, o Vina, como eu já tinha falado, por ser seu oásis de qualidade no meio dessa bagunça do Marquinhos Santos. Vamos lá, positivo, né? Acho que eu vou ficar muito com esse pódio do Léo também, acho que o João Ricardo das vezes que precisou intervir foi bem, ele quase cometeu uma falhazinha no primeiro tempo porque ele estava um pouco adiantado e o jogador do Juventude tentou até encobrir, mas o chute não pegou tanta altura, né? E também não pegou da maneira como ele queria, mas ele foi muito bem e é, sem sobra de dúvida, um dos caras mais responsáveis às vezes da tragédia não ser pior assim para o Ceará. O segundo, eu também vou ficar com o Vasquez que eu acho que ele tem uma... Ele ainda vai precisar de mais tempo para adaptação, né? Mas logo na primeira bola que ele recupera e ele aciona o Kleber, o Kleber devolve para ele e ele chuta e tal, esse tipo de característica eu acho que é um ponto interessante. Eu acho que a entrada dele... Assim, na hora que teve a troca foi na hora que o Ceará esteve melhor no jogo quando coloca o Vasquez, né? O Vasquez entra, o Ceará tem ali um momento de 5, 10 minutos, bem parecido que o Ceará estava muito próximo ao gol até sair o gol logo na sequência o gol ali do Juventude. Mas eu acho que a entrada dele foi muito boa e eu acho que é um jogador que pode agregar mais... Enfim, vai precisar de tempo, adaptação, toda uma questão de função também que aí é outro ponto. Volto de novo a bater no Marquinhos, até porque agora está fácil bater no homem. É muito importante eu acho que entender quando ele utilizar um jogador dessa característica para determinado tipo de lateral, né? Porque também o Nino apoia muito por ali. E aí você precisa ter... Se você quer um jogador agudo pelo lado direito, eu acho que a melhor alternativa, e o Léo já tem falado que há um tempo, Michel Macedo poderia ser utilizado mais vezes. Porque é bom lembrar, na época do Dorival, às vezes, o Dorival parecia entender que tinha um jogo que era para o Michel e tinha um jogo que era para o Nino. Ele fazia esse revezamento melhor. E aí, o Marquinhos está escanteando muito o Michel Macedo. Isso perde, eu acho que isso tira um pouco da confiança do atleta. E às vezes, eu acho que é necessário um jogo desse, principalmente, eu acho que nos jogos de quando o adversário vai se lançar mais, entendeu? Você ter um jogador de recuperação de bola e que chega bem também mais à frente, o Michel Macedo. E o Michel, o Michel, só complementando, ele é impressionante como ele agrega ao jogo de quem está jogando pelo lado dele. O Lima cresce com ele, o Vina, quando estava jogando, caindo ali, cresce, o Caxilho cresce. Se você colocar o Vasquez provavelmente com ele ali, ele faz o, ele dialoga muito bem com quem está do lado dele. Ele tanto, ele é eficiente como ele faz crescer quem está jogando do lado dele. Pois é, e eu acho que é um jogador que talvez te dê mais jogo aéreo, defensivo, né? Pô, todo mundo sabia que o Juventude não ia ter muito repertório. O repertório do Juventude era chegar ali e lançar a bola na área. Não é um time de qualidade, diferentemente do que foi o Havaí na quarta-feira, que é um time que trabalha mais a bola, que não utiliza tanto isso. E mesmo assim, o Ceará mostrou deficiências nas laterais, que tem sido um problema recorrente. E o terceiro, o terceiro não, o primeiro, óbvio, vai com o Vina. O Vina é o jogador que bola parada, o torcedor se anima, o torcedor se anima, porque pode vir um escanteio, uma bola sobrada, uma falta batida como ele fez contra o Havaí. É hoje o jogador mais importante e é um jogador que eu até entendo que talvez o desgaste o fez tirar do jogo. Mas por saber que vai ter o jogo só daqui a seis dias, que seria o jogo contra o Palmeiras no sábado, eu não teria tirado o Vina. Não acho que faltando dez minutos isso fez o Vina, por exemplo, não ficar lesionado. Claro, quem sou eu para dizer? Mas eu não teria tirado o jogador do potencial dele, entendeu? Porque é aquela coisa, bastaria uma bola, quem sabe, para ainda tentar empatar, porque também o empate não resolveria grande coisa. mas, sabe, você tirar o seu principal jogador e principalmente para o Marquinhos, que é exatamente o cara que está salvando a pele do Marquinhos é o próprio Vina e ele saca o Vina para colocar o Sobral, que aí para mim foi um grande erro, de novo, como já tinha acontecido lá no Clássico, quando ele coloca o Sobral também na partida. Então, esses para mim são os destaques positivos. Já pode, já pode, eu estava chamando o Luca aqui acionando ele no nosso grupo, para a gente dar aqui sequência à nossa resenha. Tem mais algum destaque que vocês querem trazer aqui? Vamos para os negativos, então. E aí, começa a ler. Pode ser. Dos negativos, o Lima, em terceiro lugar, e eu já pedia durante a semana muito que com a disponibilidade do Vasquez, o Lima fosse pelo menos deixado para um segundo tempo, ele é um jogador inteligente, de repente, como o Marquinhos optou por usar o Nino mesmo, forçar mais uma vez a barra no Nino, de repente, no segundo tempo, você tendo o Lima entrando descansado, com o Michel Macedo ali jogando pela próxima a ele, de repente, o futebol dele poderia crescer e chegar ao futebol que ele apresentou hoje, esse ano, no seu melhor nível. Então, acho que ele foi muito mal, o Nino, em terceiro lugar, e o Lima, em segundo lugar, o Nino, muito mal e claramente comprometido fisicamente. E aí, você já me dá a justificativa para emendar o primeiro lugar, que o primeiro lugar é o Marquinhos Santos, não tem como ele não liderar o pódio negativo, porque, inclusive, ele é responsável por puxar os outros dois pódio negativo com ele. Ele tanto é responsável pela queda de rendimento do Lima, pela falta de leitura dele na escolha das peças, ele é responsável pela queda de rendimento do Nino, que é um jogador de 37 anos que trabalha muito com a base da explosão, da força física, e ele desgasta o jogador ao ponto da sua maior valência e ficar prejudicado. Então, ele é extremamente nocivo, ele já está no patamar de não só não evoluir, como ele regride. Ele é nocivo ao time, e por isso que é tão necessário essa medida de mudança do comando técnico do Ceará. Vamos lá, a galera negativa. É, para mim, o Marquinhos, ele passa do pódio, né? Ele ganha, ele ganha já. É o tema do programa, né? É o tema da nossa análise do Ceará, é uma análise sobre o Marquinhos Santa. É, como a gente estava dizendo, Celso, assim, ele não fez nada para o Ceará conseguir ser melhor, assim, em nenhum momento do jogo. Sabe, aquela coisa de fazer o Felipe Alves até, porque assim, vamos lá, trazendo a época de Thiago Nunes, né? Vários goleiros que o Ceará enfrentava, tudo bem, adversários mais fracos, tudo mais, campeonato cearense, Copa do Nordeste, é, mas agredia. Chutava muito ao gol. É, exatamente, os goleiros, o Felipe Alves hoje não foi destaque, o Felipe Alves não foi destaque da partida, então não teve, teve nada na partida que o Marquinhos, caramba, aqui ele fez uma coisa, ele colocou o Vasquez, porque, e aí, tipo assim, era lógico que o Lima tinha que sair, que aí veio, para mim, o primeiro, certo, dos jogadores. O Lima, o Lima está muito mal, cara, está muito mal, está muito mal, ainda é um jogador muito voluntarioso, tem bons deslocamentos em campo, mas hoje, para mim, seria o jogador que eu tiraria dessa equipe que o Marquinhos vem utilizando, assim, ele vem fazendo uma função que não é bem aberto pelo lado direito, ele vem caindo até mais pelo lado esquerdo, ajudando o Medos, para ver se consegue ter uma construção, porque na direita é aquela jogada que eu já estava citando, né, mas está errando muito, 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 muito no meio, tem horas que eu nem sei o que é que o Lima está fazendo em termos de posicionamento em campo, porque tem horas que o Ceará não consegue recuperar a bola no meio, e eu falei, cara, cadê o Lima aqui para ajudar? E na construção, às vezes, que ele está ali numa parte do campo, já que, às vezes, ele gosta de espetar o Pacheco, né, e aí fica uma coisa meio desajustada em campo mesmo, você não sabe porque o Lima, né, na época do, e olha que coisa, o Lima com o Dorival, o Lima fazia aberto, centralizado, se quisesse, mas fazia pouco, mas jogando de volante, e ele fazia todas as funções sabendo o movimento dele em campo, dessa vez, eu não consigo ver o Lima, sabe, sendo um cara que dá equilíbrio, de opção de passe, de pedir um passe, e o Lima, para mim, hoje, está sendo um problema muito sério nesse equilíbrio do time, eu acho que ele pode ser o equilíbrio do time, mas como o Marquinhos está utilizando, acho um grande problema, e para mim, é isso que o Léo mencionou, é o que resulta no mau trabalho do Marquinhos Santos, porque o Lima é para ser o ponto de equilíbrio, e o Lima não está sendo esse jogador, o outro que eu vou colocar, Nino vai entrar também nessa lista, o Nino foi mal de novo defensivamente, é um lateral, que até no primeiro tempo ele conseguiu cortar algumas bolas, algumas bolas que estavam ali perigosas, era uma jogada que o Juventus estava tentando direto, mas o Nino é esse jogador que apoia, que às vezes ele vai fazer a jogada e vai entrar por dentro, vai fazer a jogada de fundo, vai fazer o cruzamento, e eu acho muito pouco, acho muito pouco, sabe, manjado, é uma coisa que, é uma coisa que qualquer equipe organizada mata a jogada do Ceará assim, em pouco tempo, entendeu? Em um mês e meio, a gente está citando o trabalho do Marquinhos, você consegue entender como o Ceará joga em boa parte, talvez você só não consiga marcar o jogador de qualidade do Vina, mas o tipo de jogada que vai, me parece muito pouco repertório. E o terceiro que eu vou citar, cara, eu não gostei do começo do Richard, o Richard perdeu umas bolas no meio de campo que foi assim, tipo, nossa senhora, cara, e o meio de campo é pulmão, vai, tem que ser o pulmão, tanto para você se proteger, recuperar a bola, como também de construção, eu acho que esse começo do Richard, e aí, é aquela coisa, sempre volta para o Marquinhos, é isso, cara, não saber utilizar a peça, qual a grande virtude do Richard, que a gente até falou aqui nas outras vezes, o Leo mencionando mais vezes no pódio, é a movimentação, é como ele se movimenta em campo, é como ele pede, é como ele ataca o espaço, como ele chega mais à frente, mas não, cara, sabe, assim, distante daquilo, assim, até conseguiu se recuperar depois, mas não é, não é, não é o controle, entendeu? Porque o Richard também não é esse jogador, mas tem que ter um jogador do Ceará, e eu acho que é o Richard, para ser essa peça, para ser essa peça de mais construção, movimentação, então, tudo recai na prática mesmo no homem, no Marquinhos Santos, que não sabe... O nome do nosso programa. É, aquela coisa, você tem aqui uma ferramenta, pronto, ferramenta, você sabe como utilizar? Não, ele bota lá a ferramenta e acha que a ferramenta faz a coisa sozinha, aí algumas ferramentas conseguem fazer o algo sozinho, ele não consegue fazer, operacionar, sabe? Como fazer uma construção de jogo, o Ceará não sabe sair com a bola, cara, é desesperador. E aquela coisa, por isso que eu gosto de ressaltar a questão que nem os resultados, às vezes, eles dão uma enganada, porque quando acontece o problema, né, a saída de bola errada, se acontecer o gol, aí é mais fácil de falar. Como não acontece, fica parecendo que as coisas estão certas e não estão certas. Para mim, na minha avaliação, tem muitos problemas e como eu falei, são vários jogos, vários começos de partida com a equipe que ele escolhe como titular, começa dispersa, começa sem conseguir acertar uma jogada de saída de bola, o que é muito preocupante. então, me preocupa muito o Ceará daqui para frente. Não, enfim, vamos ver o que é que vai dar, mas vai ter dois jogos aí de Sul-Americana contra o São Paulo, que tudo bem, não é assim, esse time todo, mas hoje, hoje, o São Paulo é uma equipe mais confiável do que o Ceará, eu acho. Boa, companheiro, boa. Vamos, enquanto o Luca, lá, Provitra, chega para a gente tocar nosso barco, vou pedir para o nosso querido lojinho, o diretor da nossa live, trazer o Beto Nacional aqui para a tela, parceiro do grupo 45 Minutos, que tem sido fundamental aí, na caminhada da turma. A gente tem muito orgulho de fazer parte aí da história do Beto Nacional, vimos esse projeto tomar forma e crescer para esse projeto que a gente vê hoje, o Beto Nacional, a Beto dos brasileiros, das principais casas de aposta do Brasil, com planos de internacionalizar a marca, trazendo a exclusividade desse patrocínio aí, de Vinícius Júnior, jogador que está despontando como uma das principais promessas do futebol brasileiro, portanto, nem só promessa, já é uma realidade, Vinícius Júnior, os principais nomes aí da seleção brasileira até. Eu estou respondia eles trocarem o número do Pix, fazerem o Pix do Vinícius Júnior para a conta do Pod. Já pensou? Já pensou? Por um acaso, troca só o número do Pix. ia dar bom, mas é, porque o que o Leandro está falando é verdade, a gente está falando de um puta garoto propaganda, um cara que está super valorizado no mercado e que escolheu a Beto Nacional aí para assinar esse contrato. O deputado, Celso, o deputado que está aí no chat, faz o canal cast comigo, é um cara que gosta muito de aposta esportiva, um cara que conhece demais. E ele não conhecia o Beto Nacional e ele usava outras casas de aposta, variava entre outras tantas e ele perguntou uma vez, conheceu através do Pod, fez a conta e hoje ele fala assim, cara, só usa o Beto Nacional, é um sistema mais intuitivo, rápido de todos, tanto que eu nem lembro mais a senha das outras contas. Pô, eu não costumo fazer isso não, dá um abraço para o deputado aí, tá? Deputado, obrigado, obrigado aí pela moral, mas é isso mesmo, o que ele está falando aí faz todo sentido, porque é realmente a melhor plataforma do mercado, isso aí eu não tenho a menor dúvida de falar, é uma plataforma que foi desenvolvida ao longo de muito tempo, muito trabalho, muito investimento, tendo como referência a principal plataforma do mundo e hoje ela consegue fazer frente realmente a tudo isso aí, trazendo toda a facilidade e essa intuitividade que o Léo e o seu amigo deputado acabaram de destacar. Então lá no Beto Nacional você tem realmente essa facilidade de fazer seu depósito via Pix num instante e num instante volta também a grana para a sua conta quando você quer resgatar os seus ganhos, né? Algo que a gente sempre gosta de sublinhar aqui que eu acho sempre importante é da forma como você deve ter responsabilidade, tá? Com a sua conta, seja qual for o site que você escolher, a gente pede para que você escolha o Beto Nacional e que de preferência utilize o nosso código que é o podcast 45 se você colabora aqui com o nosso trabalho. Mas que seja qual for que você faça isso com responsabilidade, né? Você define aí um valor para o qual você pode dispor desse entretenimento de um lazer, um hobby, seja lá como você quer chamar e quer se relacionar com isso e que você se mantenha fiel a esse planejamento, a essa programação. Pô, isso aqui, essa quantia cabe no meu orçamento, é uma quantia que dá para eu fazer aqui a minha resenha, você vai apostando um pouquinho, vai construindo seu colchão e aos poucos você vai se arriscando um pouco mais, mas sempre mantendo essa responsabilidade, eu sempre gosto de fazer essa ressalva aqui. Deixa eu pedir para o Relógio ver as próximas apostas, só para a gente dar uma arriscada aqui, soltar uma onça no meio desse mato antes de a gente liberar Léo Fontenelle. Próximos compromissos aí, tem esse Curitiba e Cuiabá, tem alguma coisa que vocês, acho que pode sair daí? Empatizinho, Minhoca? Ótidos para esse jogo aqui estão a seguinte, Cuiabá está pagando 2-0-1, o Cuiabá está pagando 3-7-6 e o empate 3-16. Está pagando bem, empate, né? Empate está pagando bem. É, talvez eu fosse empate aí, mas... Empate com o Cuiabá devolvendo, pagava, baixa muito, será? Vamos ver, vê aí, Relógio. Relógio profissional. Curitiba, aí vai, muito pouco, não, mas aí é dupla hipótese, né? É dupla hipótese, é parte do Cuiabá devolvendo. É, com o Cuiabá devolvendo, no caso. Vai embaixo, vai descer. É, Curitiba devolve. É, desce mais um pouco. Ah, isso é aquela do Inter, pronto, aí, empate é nula. 41. só que aí é, o empate é nula, no caso, a gente queria Curitiba nula, né? É, o deputado disse aqui que a odd dele aqui é mais de um gol e meio pra esse jogo. O homem é bom, viu? Ele é bom. Você acha, velho? Bora, bora, bora dar essa moral pro deputado. O deputado deu moral pra gente, bora dar essa moral pro deputado. Bota aí mais de... Tem que ser mais de três gols do jogo, é? Não, mais de um e meio, dois gols. Tem que sair dois gols. Saiu dois gols aí, resolve. Cara, no dia do aniversário do meu filho, ele fez uma combinada, a gente assistindo o jogo do Fortaleza no Telão, quarta-feira passada. Ele botou 25 reais e botou 947 reais. Bota 25 reais aí. O homem é bom. Agora, bora fazer uma múltipla com essa aqui, tá? Porque acha esse retorno baixo pra gente apostar seco. Um e 42, acha uma boa aposta, mas um e 42, acha um retorno baixo pro que a gente costuma, né? Pro padrão que a gente faz. A gente pode combinar com algum desses dois confrontos aqui, de Série B. Amanhã, dois jogos às 19, Criciúma e CSA. Criciúma pagando 2,05, o CSA pagando 3,88. E Operário e Tom Benzzi, com o Operário pagando 2,22 e o Tom Benzzi pagando 3,45. Vocês acham que... O CSA... O CSA tá mal, não tá fora de casa. Acho que se ganhou um jogo, ganhou muito, eu acho. Cadê? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô mais pra Criciúma aí, viu? Tá mais pra Criciúma? Deixa eu ver aqui. CSA... É, o CSA venceu a primeira fora de casa na rodada passada. Opa. Acho que não vai embalar, não. Também acho que não. Criciúma. Bota o Criciúma junto aí. É, o Criciúma... Interessante, é uma dupla interessante. É, 15 pontos. Também teve uns tropecicados, viu, Criciúma? Três empates, três derrotas. Criciúma, em vez de ser que não Criciúma, vê Criciúma ou empate. Dupla hipótese. Como é dupla, como a gente tá fazendo já uma dupla. Muito pouquinho. Bota aí, só pra ver como fica. Um set fica tão pouquinho. Melhora nada. É, melhora... A gente tem que usar em algum canto, né? Será que aqui vale no mercado de gols, aqui, pra Criciúma no CSA? Como é que tem sido aí os últimos jogos desses dois? Deixa eu ver aqui. Criciúma em casa. Fez dois gols nos últimos quatro jogos. Muito pouco. E o CSA fora? Nossa. O CSA fez dois gols nos dois últimos jogos. Vem menos de um e-mail. Vem menos de um e-mail. Esse mercado aí. Porque sendo 0x0 ou 1x0 pra qualquer um dos lados, a gente ganha, né? É, é boa. Vai, vamos nesse meio de um e-mail. Tem que sair no máximo um e-mail. É, porra, já vai bem, ó. Já vai bem. Pronto, vamos. Solta a onça aí do deputado. O deputado falou 25, mas vamos de onça. Aí. Minhoca sabe que eu gosto. Tá falhado. É você? É o maior matador de onça que eu conheço. Vamos lá. Ele tá dizendo que a gente vai matar a primeira porta, porra. Atirou o dedo. Agora foi. Vamos lá. O problema é definir as apostas. Foi a onça. A onça que é bem fácil de matar. Eu soube com o salão. Pronto. Vou fechar por aqui o nosso trabalho. Vamos embora. A gente acompanha isso aí amanhã. Léo Fontenelle, a turma tá falando que pode segurar você aqui, que você entende que tá em Fortaleza. Eu vou assistir o look aí, pô. Eu tô tensionando aqui pro lado oposto. Fica Voivoda aqui. O povo começou uma coordenação de fora Voivoda na internet. Uns nomes fortes da rede social começaram a puxar ao mesmo tempo. Eu fiquei preocupado. Eu tenho que tensionar pro lado oposto porque eu vou entrar na mente da torcida e pedir Fica Voivoda porque o homem não pode ir embora, não. Tem que ficar. Tem que manter. Só se o Marquinhos ficar também. Não. Não, na verdade eu apoio uma troca, uma pulada de muro pros dois lados. Dá certinho. É, não. Acho que o Marquinhos já fez muito pelo Fortaleza. Ele tem título aqui, né? Diferente de certos ídolos. Exatamente. Vai voltar pra casa. Vai voltar pra casa. Não, mas... Tá bom. Cada um já teve seu tempo. Já tem lugar na história deles já tem taça uma coisa que tem pessoas que não sabem mais o que é isso. Eu vou sair quando tá triste. Mas pode parte. Quando tá triste porque o maior fã de Filipe Maranguapi tá de luto. O único que tá triste com a saída de Filipe Maranguapi. É, porque tem jogador... O Filipe Maranguapi eu acho que tem mais título que o Ceará esse século, né? São nove. Tem. O Filipe é um monstro, é um craque. É um monstro. Tem brasileiro. Tem mais taça, tem mais taça, mais garrafa, mais copo. Vamos queimar tudo. Não, acho que de garrafa ficou a peripera de provina. Acho que ele perde mais boa. É, é, é. Vamos, senão o homem não trabalha. É, logo já derrubou. Luca lá pro Vítero. Bem-vindo, meu irmão. Vamos falar aí... Boa noite. Noite, né? Não, não boa. Vamos falar desse novo 0x0, novo empate amargo do Fortaleza como mandante. Dessa vez, esse é o último compromisso no turno, tá? O que, na minha conta, cada jogo que o Fortaleza não vence, cada jogo, cada rodada que o Fortaleza deixa de somar três pontos, é uma rodada mais perto do rebaixamento. Afinal de contas, a gente já tá falando de algo parecido com uma reação histórica, né? Pra evitar essa queda do Fortaleza. Então, enfrentando o Santos em casa, 0x0, nas minhas contas, é um passo a mais na direção do rebaixamento. Você vê dessa forma também como é que... Qual a leitura que você faz desse empate? Desse novo empate? Pois é, cara. Boa noite, Celso, Thiago. Todo mundo tá assistindo a gente. Brincadas à parte, né? Cara, a gente falava isso no jogo contra o Inter, né? No jogo contra o Inter, eu cheguei aqui e disse que o Fortaleza é um sério, seríssimo candidato ao rebaixamento. Depois de dois jogos. Na Copa do Nordeste, a gente chamava atenção pelos resultados do Fortaleza, e eu falava que o Fortaleza com esse futebol vai ser um time que vai lutar pra não cair. Parece, eu inclusive dizia muito aqui, parece que o Fortaleza tá jogando em ritmo de pré-temporada. Não era ritmo de temporada, era realmente a fragilidade do trabalho de todo 2022. Um trabalho que foi ruim, um trabalho que foi muito abaixo do esperado, com renovações e contratações que não renderam, algumas. Claro que não dá pra culpar com a diretoria, outras, tá, né? Quem investe seis milhões e meio de reais em Renato Kaiser pode ser culpabilizado, né? E sequer tá mais no elenco. E o Fortaleza, ele, como jornalista, eu posso dizer, o Fortaleza já foi. O Fortaleza já tá rebaixado. Hoje, o Fortaleza é, está rebaixado pra segunda divisão brasileira, pra Série B. Como torcedor, e há muitas rodadas eu venho me apegando nisso, já tem algumas rodadas que eu digo isso lá no Bater no Centro, eu falo, hoje, eu como jornalista, como uma pessoa que gosta de futebol, eu falo, o Fortaleza caiu há muito tempo. Hoje, eu me apego apenas no imponderável, né? Apenas na fé do futebol, dos deuses do futebol, que já esteve do lado do Fortaleza algumas vezes, mas a gente sabe que a fé nem sempre vai estar do lado do nosso clube, né? O imponderável nem sempre vai estar do lado do nosso clube, e o Fortaleza, às vezes, às vezes, ele abusa do imponderável, né? Ele já abusou algumas vezes desde que eu nasci, seja no Cassiano, seja em Juiz de Fora, seja no Havaí em 2004, o Fortaleza, ele abusa do imponderável por certas formas, e nem sempre o imponderável dá certo, como não deu em 2009, como não deu nos vários e vários e vários anos que não subiu na Série C, como não deu em 2003, como não deu em 2006. O imponderável nem sempre funciona. E o Fortaleza, hoje, ele entra numa estatística de lanterna, de lanterna nunca se salvou ao fim do turno, do turno nunca se salvou. Hoje, a gente fala muito na queda do Voivoda, realmente, eu acho que já deu o que tinha que dar. É, para mim, o maior treinador da história do Fortaleza, mas ele está perdido, ele não sabe mais o que tirar do Fortaleza. Isso é uma coisa muito óbvia. Estava claro, hoje foi claro que ele não sabe mais o que tirar do Fortaleza, mas eu repito o que eu venho falando aqui há algumas semanas, alguns meses. Se for para tirar o Voivoda, se mexa bastante no departamento de futebol. Não é só tirar o treinador. Tirar o treinador é terceirização de culpa que vem desde o presidente, passando por diretor, por gerente, por supervisor, por fisiologia, por tudo. Tem que ter uma mudança grande no departamento de futebol. Fortaleza contratou no desespero. Quando vieram as contratações, eu falei, esses caras vão levar tempo para entrar em campo, esses caras vão precisar de tempo para estar em forma. São jogadores que estão fisicamente abaixo, porque eles estão vindo como se fosse uma pré-temporada. Isso é óbvio, é claro que os caras estão em outro ritmo. E está aí. Fortaleza, uma vitória em dez jogos em Fortaleza no primeiro turno. Uma vitória. 1x0 no próximo da América Mineira, um jogo sofrido que o Fortaleza podia ter empatado. Hoje, apesar que o Fortaleza foi melhor, as melhores chances foram do Santos. Então, hoje, como jornalista, falo claramente que o Fortaleza está rebaixado para a segunda divisão. Como torcedor, só para encerrar aqui essa primeira fala, que me apega apenas no imponderável, porque não foi falta de fala, não foi falta de aviso. É horrível, 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 cara. Acho que é uma das piores dores de ser jornalista barra torcedor é você alertar, alertar, alertar e chegar nesse momento e dizer que, pô, cara, estava certo. Que tudo que você quer está errado, nesse momento, você quer está errado. Não existe prazer nenhum em estar certo. Não existe prazer nenhum, por exemplo, em acertar que ia dar merda. Não existe prazer nisso. Existe dor, existe sofrimento. E é isso que a gente sente nesse momento. Todo teu. Boa, Mioca, vou te perguntar o mesmo, mas acho que o que o Lucas já apontou já é um indicativo também. O Fortaleza já foi? A gente fica perguntando isso meio que rodada a rodada, a gente já está falando de algo que qualquer reversão seria histórico, seria completamente fora da curva. e você ressalta também rodada após rodada que o que o Fortaleza precisa é de uma vitória e depois de uma nova vitória e depois ver se consegue uma nova vitória. Você tem sempre focado nisso aí. Imagino que seja nessa linha. Mas dentro do que o Lucas falou, acho que foi contundente o testemunho dele em relação a largar, sentir que já foi mesmo. e também dessa leitura do tempo de Voivoda chegando ao fim ou pelo menos dessa sensação. Queria que você compartilhasse também sua visão. Celso, eu diria que é aquela coisa, o Fortaleza ele está seguindo os mesmos problemas, né? Eu falei no último jogo da quinta-feira que mesmo com a derrota do Bragantino, claro, o cenário o cenário como foi como tinha sido tantas outras vezes foi novamente daqueles cenários a derrota de rebaixada, né? A derrota para o Atlético Mineiro, a derrota para o Curitiba, todos esses jogos derrota de rebaixada. Só e aí eu vou trazer duas falas de jogadores que falaram um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. Uma foi do jogador do Santos não estou lembrado do que falou no intervalo mas ele falou o seguinte não, o Fortaleza está nessa situação mas todo mundo sabe que o Fortaleza não é time para estar nessa situação não, o Fortaleza é time para estar nessa situação certo? Só para deixar claro o Fortaleza o que ele comete de erro de erros em jogos é para estar nessa situação você pode talvez dizer assim o elenco do Fortaleza talvez não tivesse condições para estar isso agora o que o Fortaleza faz em campo é para estar na lanterna do campeonato certo? Nem sempre jogando mal como jogou hoje e às vezes não sendo competente e às vezes incompetente com falhas com lacunas no seu elenco que eu e o Luca já falamos aqui há muito tempo que acaba sobressaindo outras equipes também tem problemas rodada passada por exemplo o Goiás vencia por 2x1 e tomou uma virada doloroso para o torcedor do Goiás aí o Goiás acabou de empatar com o São Paulo no final de semana com um sentimento melhor o Curitiba por exemplo perdeu o jogo para o Corinthians com o Aleph Manga saindo chorando porque perdeu uma chance no final da partida entendeu? O Havaí por exemplo o Havaí jogou bem contra o Flamengo jogou bem contra o Ceará duas derrotas entendeu? Acontece com todas as equipes só que com o Fortaleza ele já gastou muita carta para passar por essa situação e para você ser aquilo que nessa eu esqueci o nome do jogador do Santos para você ser esse Fortaleza que todo mundo não, o Fortaleza não é para estar nessa posição que está você precisa ser consistente primeira coisa consistente e aí eu entro na segunda fala do jogador nessa partida que é do Benevenuto na saída o Benevenuto falou o seguinte a gente jogou mal contra o Atlético e saímos vitoriosos jogamos bem contra o Bragantino e saímos derrotados deixando a entender que jogar mal e ganhar é o que importa quando o fato de ganhar não tem nada a ver muitas vezes com você jogar mal porque hoje o Fortaleza jogou mal e o Fortaleza ficou muito mais perto de perder do que de ganhar poderia até ter vencido se o Sacha olha a bola no Depietre se o Sacha acerta o gol se sai o gol mas não tem nenhum nenhum time de futebol numa situação de zona de rebaixamento jogando mal conseguir escapar não tem eu não conheço jogando mal eu não conheço você pode jogar retranqueiro jogar por uma bola times de Jair Ventura foi assim que Jair Ventura conseguiu salvar o esporte naquele ano mas ali meu amigo sendo um time sólido sabe time chato vendendo um ponto chato o Fortaleza não o Fortaleza tem problemas no gol na defesa no ataque e aí eu vou trazer aqui algumas estatísticas primeiro o fato mando de campo Fortaleza fez o seu décimo jogo como mandante dessa série A em seis a equipe não balançou as redes seis jogos é muito jogo dentro de casa não conseguiu balançar as redes outro ponto é o pior ataque obviamente isso ocasiona no pior ataque só quatro gols marcados dos tem quanto Luca quinze acho que é quinze gols dos quinze gols dos quinze gols apenas quatro em casa fora de casa e aí onde é o problema só para ter uma noção mesmo número de gols que o Fortaleza fez partidas contra o Flamengo e Atlético Mineiro fora pois é exatamente e quando você olha para os jogos fora de casa aí já é a defesa ou as falhas da defesa os minutos finais foi assim contra Atlético Mineiro foi assim contra Atlético Mineiro enfim todos aqueles jogos que a gente já citou aqui algumas vezes e é um problema quando você tem um ataque que não funciona em casa e uma defesa que toma gol direto fora mesmo você fazendo gols é a equação perfeita para uma equipe que está indo para o rebaixamento e aí eu entro nesse jogo específico num problema que também vinha se arrastando mas de maneira que meio que se resolvia aqui e ali que é a questão do Voivoda o Voivoda hoje Celso é um treinador totalmente perdido não faz sentido algum ele começar com a escalação que ele teve hoje mesmo fazendo algumas ponderações de ausências que ele tinha certo mais ainda voltar do intervalo com o que o time apresentou no primeiro tempo não se justificava repetir a equipe para a volta do intervalo e mais ainda terminar com as peças que ele terminou em campo não faz o menor sentido porque por mais que alguns jogadores estejam mal como é o caso do Crispim como é por exemplo o próprio Romero que muita gente pega no pé você tirar essas peças nos minutos finais você ainda sacar o Moisés você manter o Romarinho você tendo dois jogadores que um eu acho que é um jogador que acrescentaria mais em criação que é no caso o Lucas Lima e o outro que para mim é uma grande interrogação mas que pelo menos aparentemente tem mais qualidade do que as peças que o Voivoda escolheu que é o Otero não entraram em campo o Fortaleza terminou com 11 jogadores eu só tinha e eu só percebia um jogador dentro de campo para resolver que era o Galhardo o único jogador que eu olhava em campo nos minutos finais para ver se a bola sobrar pode ser que ele guarde muito mal não, mas é isso que eu estou dizendo o único jogador em campo que se a bola sobrasse aquela bola do Sacha cai no pé do Galhardo eu acho que o Galhardo teria acertado a barra vai teria acertado a barra mesmo que eu estou acompanhando sempre, sempre eu fico vamos ver aqui nesse cenário a bola caindo no pé de quem aqui você sente que algo pode sair de diferente e quando você vê que é uma peça duas peças esqueça muito dificilmente você vai conseguir fazer isso porque o time também vai estar detectando essas peças vai estar tentando anular né é, pois é e para mim isso é o preocupante porque assim quando você está em uma situação delicada por exemplo se o jogo tivesse um a zero para o Fortaleza eu entenderia totalmente as trocas que ele fez ali na partida segurar o jogo colocar o Fabrício Baiano ok mas aí primeiro você mantém o Romarinho você mantém o Romarinho que é um dos piores jogadores para resolver uma partida mantém o Romarinho o Romarinho praticamente sem acrescentar nada durante a partida e aí minutos depois que você não você não tira o Romarinho para colocar jogadores ofensivos você saca o Romarinho porque o Romarinho não tinha nem condição de andar mais para colocar o Fabrício Baiano nos minutos finais assim tipo cara não tinha não tinha nem bola parada o Fortaleza no final não tinha bola parada era o Ronald batendo escanteio ou até o Capixaba que o Capixaba o Capixaba olha que coisa o Capixaba é o jogador que às vezes é elogiado pela entrega dele cara como é que você vai se sustentar apenas pela entrega você tem que ter qualidade você tem que ter qualidade não tem não tem cara essa bola quando sobrar no minuto final jogando bem jogando mal tem que sobrar na bola de um pé de um cara que sabe fazer um cruzamento e de um cara que sabe colocar a bola para dentro não tinha não tinha o Depietre não era esse jogador o Robson não era esse jogador o Fabrício Baiano não era esse jogador o Sachi não era esse jogador não tinha jogadores em campo praticamente para resolver aquela situação dos minutos finais então eu estava até falando na rádio o empate com Fortaleza está muito bom está muito bom porque o Santos o Fortaleza deu mais de 25 finalizações se eu não me engano quando você olha as oportunidades vai lá duas ou três sabe com certo perigo e o Santos praticamente com oito sei lá dez finalizações mas teve três ou quatro chances claras de fazer gol claras Benevenuto salvando ali a bola que ia entrar sabe assim Boeck de novo cometendo falhas então esse jogo esse jogo específico de hoje Celso eu coloco muito na culpa do Voivoda entendeu eu trocaria o Voivoda não trocaria o Voivoda mas eu chegaria para o Voivoda principalmente pelo que eu já vi da coletiva que eu entendo certo eu entendo mas ele poderia ser um pouco mais crítico do seu elenco é claro que quando ele foi perguntado foi perguntado de Romero foi perguntado de Jussa eu não precisava citar especificamente que o jogador dele não está bem certo mas ele poderia dizer não estamos bem estamos errando muito ele pode dar uma sabe uma explanada geral para todo mundo olha não estamos bem não precisa colocar ali o Jussa o Jussa foi mal o Jussa está mal mesmo Romero está com muita dificuldade não ele só precisa entender que o jogo que ele apresentou hoje as escolhas que ele fez não foi a ideal e principalmente numa nova formação que não deu certo de início e que ele ficou insistindo com as peças erradas com os jogadores errados então o grande problema que eu vi hoje do Fortaleza se cai muito para cima do Voivoda continuaria com ele mas eu teria que ter uma conversa Voivoda se você ainda tem essa mentalidade de manter determinadas peças infelizmente não dá a gente não está conseguindo ver perspectiva de melhora e aí você poderia pensar no algo diferente que aí é onde eu já concordaria com o Luca nessa cravada que ele mencionou com o Fortaleza de hoje com o que o Voivoda anda pensando para o elenco que ele tem em mãos eu acho que a chance de queda ela é muito alta com uma troca de comando eu acho que a chance é até maior pode até dar certo mas eu acho que a chance é maior o melhor treinador para trabalhar o Fortaleza é o Voivoda mas o próprio o melhor treinador para o Fortaleza esse treinador está perdido para mim foda foda bom é Luca eu vou deixar você à vontade para você voltar para o jogo como e quantas vezes você quiser mas já vamos mergulhar também numa leitura dos destaques individuais tá aqui desse dessa nova derrota perdão desculpa desse novo 0x0 foi um 0x0 com a gente derrota foi uma derrota derrota moral perfeito então vamos falar aqui vamos seguir na leitura desse jogo agora a partir dos destaques individuais já que a gente está falando de uma derrota moral vamos falar dos destaques negativos e depois a gente tenta salvar a pele de alguém aqui eu vou citar três jogadores e o técnico vou começar na minha opinião não tem como fugir muito começar com o Jussa que ele ficou muito perdido dentro de campo hoje o Fortaleza ele mudou o estudo de jogo não sei se o Mioca também notou isso mas hoje o Fortaleza se posicionou no 4-4-2 já diferente do jogo passado era pra mim claramente um 4-4-2 Romarinho na meia esquerda o Lucas Crispim na meia direita e o Fortaleza muito claramente postado no 4-4-2 com o Moisés e o Romero mais à frente o Jussa nesse esquema não gostei dele novamente muito mal errou muita saída de bola errou muito contra-golpe muito mal no jogo foi substituído pelo Lucas Sastre que também não trouxe nada diferente mas o Jussa pra mim é um destaque negativo outro destaque negativo pra mim fica pela questão do Juninho Capixaba muito voluntarioso mas entrega muita bola besta perdeu muito lance bobo na verdade vou trocar o Capixaba porque ele pelo menos correu vou colocar o Lucas Crispim realmente aqui o Paulo Neto me lembrou do Crispim e eu vou colocar ele nessa lista do Capixaba que o Crispim além de não ter feito nada o jogo todo o Crispim ainda arrumou um cartão amarelo idiota pra não viajar na semana que vem o cara no banco de reservas tomou um cartão amarelo e tá fora do próximo jogo o Crispim é um cara que não fez absolutamente nada fora aquele jogo contra o River a temporada inteira nada 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 é fez a gente pensar que o Juninho Capixaba era um jogador aceitável na ala esquerda de tão mal que ele tava voltou foi barrado voltou num dos atos mais covardes da diretoria do Fortaleza em toda temporada hoje não jogou nada nenhum cruzamento do cara passou do primeiro pau curtos ruins e aí agora tomou um cartão amarelo idiota que tirou do próximo jogo e pra mim o pior de campo em campo do Fortaleza e até uma grande surpresa se chama Marcelo Benevenuto achei muito mal no jogo deu muito espaço cortou bolas erradas e subiu mal levou um cartão bobo por reclamação hoje por duas vezes foi cortar uma bola e colocou no pé de um jogador adversário na entrada da área normalmente esse é o tipo de crítica que eu faço ao Tite que por incrível que pareça não foi mal hoje mas o Benevenuto foi e hoje a hora do Benevenuto que é o momento que eu falo assim que é o momento do jogo de Benevenuto daquela entregada que foi justamente o gol do Red Bull jogo passado hoje foi o jogo foi umas três ou quatro vezes o Benevenuto foi muito mal hoje e eu continuo achando que o zagueiro titular do Fortaleza se chama Brian Sebalos quem tiver mal que saia para o Sebalos entrar com todo respeito ao Tite e ao Benevenuto que fizeram especialmente o Benevenuto que é um dos principais ragueiros dos jogadores da temporada mas hoje ele foi muito mal muito mal entregou várias e várias e várias e várias bolas e para não falar de outra coisa o Voivoda achei interessante essa vinda para o 4-3-3 eu não teria escalado no 4-4-2 eu ia para o 4-3-3 mesmo eu teria aproveitado Moisés e Romarinho mais avançados fez muita falta ficou muito na criatividade porque o Crispim não queria absolutamente nada me daria o luxo de tentar o Lucas Lima que novamente acho que é o terceiro jogo já que ele não joga ou testar o Otero no segundo tempo mas não ele mantém o Crispim nessa falsa ideia de que talvez vai jogar no 3-5-2 em momento nenhum o time jogou no 3-5-2 hoje só no 4-4-2 ele mexeu mal o cara não entendia a entrada do Fabrício Baiano e o Fabrício Baiano entrou de meia direita o cara não conseguia correr com a bola é assustador então o Voivoda ele mexeu mal ele leu mal o jogo ele deu espaço pro ele deu espaço pro adversário foi muito muito mal o Voivoda hoje por isso que eu acho que já deu o tempo do Voivoda e eu fico falando isso com dor no coração porque domingo que vem o Voivoda igualaria o Caissara e se tornaria o treinador com o maior número de jogos pelo Fortaleza em Série A e seria muito justo pra ele pela nossa melhor campanha por ser o treinador que mais venceu pelo clube na história da primeira divisão superou o Rogério agora nessa temporada que vem sendo ridícula mas superou o Rogério seria justo o Voivoda por tudo ele que já é o treinador com o maior número de jogos internacionais o maior número de jogos em Copa do Brasil seria justo o Voivoda igualar o Caissara um recorde aí que tá aí há quase há 40 anos mas pô cara não dá não dá mais a diretoria tem sua culpa tem mas o Voivoda vem cometendo erros e seguidos e seguidos e seguidos de leitura de escalação tudo bem hoje não tinha Hércules não tinha Zé Welleson não tinha Felipe mas a manutenção do Jussa nesse momento a insistência no Jussa a insistência de colocar um volante de meia direita tendo Otero tendo Lucas Lima não me entra na cabeça entendeu não me entra na cabeça a insistência do Robson de novo Robson não segura uma bola Robson não é jogador pra entrar em segundo tempo ou ele começa o jogo ou ele não joga na minha opinião ele não é um jogador que entende ele não é um jogador que segura a bola obrigador o suficiente pra entrar em segundo tempo e ele lê mal o jogo e continua errando da mesma forma que ele vem errando há muito e muito e muito tempo não dá tudo bem que a diretoria errou mas é injustificável com o elenco que o Forteza tem por maior mais limitado que seja o Forteza não tem elenco pra estar atrás do Cuiabá o Forteza não tem elenco pra estar atrás da Atleta de Goianiense ou do Juventude o Forteza não tem elenco pra fazer 15 pontos no turno isso é ridículo é ridículo e isso passa sim pelo Voivoda como é com você Celso Mioca pode emendar também com os destaques negativos vamos lá olha o meio de campo com muitos passos errados e aí Juça é uma peça eu vi a justificativa do Voivoda e na ideia que ele pensa do Juça tá correta certo mas aí é que tá a ideia tá correta o que ele tá fazendo em campo é que complica porque o que é que o Juça tem oferecido nessa temporada a ponto de de ser preferência do que não o Lucas Sacha entendeu ah por exemplo eu queria muito que o Voivoda tivesse falado sabe por que que eu não eu não eu não coloco sabe por que que o Juça entrou titular porque eu não podia colocar o Sacha cara porque o Felipe foi vendido porque o Zé o Alex tá machucado porque o Hércules tá machucado o Sacha chegou agora ele não tem como ser titular entendeu se ele falasse isso eu entenderia mesmo mesmo cara eu não tinha peça eu não tinha peça nem o Vargas que poderia fazer aquela função eu tinha entendeu dar um quebra galha ali tinha que ser o Juça não tinha outro não Fabrício Baiano tá chegando agora ainda tem a questão do ritmo o Sacha também então eu teria entendido mas quando ele começa a falar da relevância dele tática não tem não tem o Juça não consegue mais agregar porque taticamente e a hora que eu vou falar aqui taticamente o Vargas ajuda eu até brinco aqui o Vargas sem a bola ele é muito importante no Fortaleza agora o Vargas com a bola é um problema seríssimo porque ele erra a passe ele deixa a bola escapar prende demais a bola e enfim é um erro constante quando ele tá com a bola no pé mas taticamente ele ajuda muito o Juça não o Juça ele tem uma dificuldade enorme de posicionamento dentro da área de fazer quando o cara faz dois gols contos quando o cara faz um pênalti é porque o cara não tá bem já era pra ser motivo suficiente pra ele nem tá mais na ideia de jogo que o Fortaleza gostaria de utilizar era pra ser um jogador pra estar sendo negociado nesse momento então me parece muito claro que o Juça hoje é o problema mas o companheiro dele também foi muito mal o Ronald muito precipitado muito precipitado sabe de recuperar a bola e às vezes não entender que era um toque de primeira ou às vezes quando ia tentar uma finalização como o Juça também tentou peraí boa parte dessas finalizações que o Fortaleza fez foi de gente despreparada era um clube sem organização porque o Romarinho tentou e aí eu acho que até vou também trazer o Romarinho pra isso o que o Romarinho fez em campo não deveria ser dada uma sequência o Romarinho melhorou nos últimos jogos é verdade o Romarinho melhorou mas naquela ideia do esquema de jogo que ele utilizou com o Moisés caindo mais pelo lado esquerdo Romarinho e o Romarinho às vezes até revezava com o Moisés mas tendo mais à frente o Romero ali juntamente com o Romarinho e às vezes o Moisés mais à frente não deu certo essa formação não deu certo claramente faltava criação o que o Luca mencionou na questão do Crispim a bola nem ia pro Crispim o jogo só acontecia pelo lado esquerdo o Crispim até conseguiu acertar um passo mas aí depois o Crispim começou a ter falhas de construção porque o Fortaleza não tinha jogadores criativos não tinha boa parte das finalizações de Fortaleza não foi jogada construída foi bola sobrada foi um cruzamento na área e que alguém cabeceava ali que a bola sobrava ou que o Santos cedia pro Fortaleza que o Fortaleza recuperava aquela bola não era jogada criada era uma recuperação de bola tocava do lado alguém tentava finalizar Romarinho fez isso de maneira horrorosa no primeiro tempo duas finalizações patéticas do Romarinho teve uma de frente o cara que não consegue finalizar uma bola na barra não pode ser titular o Romarinho pode ser uma peça importante pra um contexto de jogo que você vai jogar no contra-ataque que você vai precisar ter uma válvula de escape vai pra um jogo em casa você precisando vencer o Romarinho não é solução o Romarinho nunca vai ser solução nem mesmo quando ele foi solução com o Atlético Mineiro acabou dando certo não por culpa dele pelo time de uma maneira geral mas o Romarinho não pode ser solução pro time se recuperar na tabela quando a bola sobrar no pé do Romarinho ele vai possivelmente bochas de errar ele não tem categoria aí muita gente fica focando e eu entendo da reclamação em cima do Romero mas cara o Romero é um jogador que precisa ser acionado e o Fortaleza não fez isso durante o jogo inteiro não teve jogadores criativos aí você tem o segundo jogador esquece o Pikachu que era o primeiro né Pikachu o maior assistente da temporada qual o segundo não é o Lucas Lima tudo bem não tava jogando bem mas aí como é que você abdica cara de um jogador como esse não é cansaço o cara nem jogou o jogo passado então assim não faz sentido você terminar o jogo sem jogador de construção termina o jogo tava lá Baiano tava lá Sasha tava lá Ronald e só Capixaba Capixaba não sabe construir jogada Capixaba não sabe construir jogada Capixaba ele sabe lutar pela bola recuperar a bola erra um passe erra um cruzamento às vezes acerta mas ele não é um jogador construtivo aí você precisa jogar em casa porque aí é que tá você precisa entender o contexto é por isso que o Voivoda tá perdido Celso quando você estiver jogando fora de casa e você sabe que o jogo é complicado você vai pegar o Bragantino é jogo difícil meu amigo é difícil vai mesmo ali tentando manter os caras que contra-ataque vai botar um cara mais ou menos pra ver se defende mas no jogo dentro de casa contra o Santos mal o primeiro tempo do Santos era pro Fortaleza aproveitar e o Fortaleza não fez simplesmente nada 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 então pra esse pra esse jogo que o Fortaleza precisa ter ele precisa ter as melhores peças em campo e pra mim o Voivoda matou totalmente sacando e colocando jogadores que não resolviam na prática só na minha avaliação só o Gagliato que não entrou tão bem na partida então assim Robson não dá Robson é um jogador de combate luta lá na frente pra brigar pra brigar pra perder gol e depois fazer entendeu até mesmo o próprio Depietre que é um jogador também de luta de luta não é de qualidade então pra mim esses citei Jussa citei Ronald citei Romarinho mas poderia citar Crispim poderia citar Benevenuto foram jogadores muito abaixo Boeck não foi nem tão exigido mas voltou a acometer de novo insegurança e se o Fortaleza não fizer contratação em Celso é assim a chance já é muito alta de rebaixamento mas se é pra ter uma esperança e depois de 15 de agosto não tem mais o que fazer se você não trouxer pelo menos alguma 3, 4 peças pra tentar melhorar o seu meio de campo porque Felipe foi embora e aí Zé Werdson e Hércules eternamente até esgotar a última gota eu não acho que vai ser assim e tem um detalhe a gente vai falar dos positivos que eu ainda vou querer falar uma outra coisinha depois no final tá bom beleza então vamos logo com os positivos Luca Laprovítara você vai salvar alguém deste empate tenebroso não eu vou salvar 3 jogadores primeiro lugar o Britas novamente bem bem seguro pela esquerda salvou cara o Santos não passava do lado esquerdo e olha que o Santos tem ali o Lucas Braga que é um bom jogador e o Felipe Jonathan que não se criaram na frente do Britas foi muito bem novamente talvez hoje pela falta de ação pelo lado direito não apareceu tanto ofensivamente mas é um bom jogador sim um belo achado indicado justamente pela comissão técnica outro que eu vou salvar ele errou muito 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 errou demais errou que deu raiva hoje é o único jogador do meio pra frente que se apresentava e tentava fazer alguma coisa foi o Ronald cara em terra de sé quem tem um olho é rei e o Ronald ele tentava ele brigava ele fazia ele ia infelizmente na falta de opção o Ronald entra nesse top 3 em terceiro lugar e pra mim o melhor em campo não entendi porque ele saiu naquele momento se chama Moisés o Moisés era um que tentava algo diferente que caia pra cima não entendo não significa de forma alguma o Romarinho ter ficado em campo e o Moisés ter saído quando tudo que tinha algum mínimo perigo no Fortaleza era o Moisés inclusive tem um lance no primeiro tempo onde o Moisés na minha opinião erra de forma muito grave que ele dribla dois jogadores ele tem o Romero tranquilo livre pro passo na direita e ele tenta dar mais um drible acho que isso custou hoje eu achava até que ia sair o gol do Romero porque ele tava se apresentando mais pro jogo mas eu acho que faltou o time jogar mais um pouco com ele mas o Moisés ainda assim dentro do Fortaleza dentro de todas as limitações ele é o que busca alguma coisa ele é o que tenta alguma coisa ele é o que traz o fator diferente e pra mim ele foi o melhor em campo e fazer uma menção honrosa a um jogador que é o Tite que foi relativamente bem hoje seguro tranquilo segurou bem o batitão segurou bem ali em alguns momentos e por equipe que parece a Wilson Pena de Sampaio fez uma bela arbitragem tem que ser mencionado porque isso é tão raro e cara só pra finalizar o destaque negativo que eu tinha esquecido hoje eu tava assistindo um jogo aqui com a Bárbara a Bárbara normalmente nunca assiste o jogo ela não gosta e ela olhou pra mim ela olhou e disse a mão é sempre assim eu como o pessoal torce mesmo assim como se vocês fossem um time argentino desde sempre uma pessoa que não gosta de futebol que nunca assiste o jogo se assustou de como foi parcial a transmissão e eu falava é assim com todo o time do Nordeste é sempre assim ela olhou meu Deus do céu é por isso que tu sempre vai pra live com o Malmão o Cabarrai o Cabarrai é enjoado mesmo é de lascar Mioca vamos salvar quem aqui Mioca eu quero ver quem o Mioca vai salvar eu acho que ele vai salvar tipo a iluminação que não caiu hoje é verdade a iluminação hoje firme e forte mas lembrando né depois de Fortaleza e Palmeiras teve dois jogos que também tava tudo ok né o clássico e Ceará e Havaí aliás Ceará e Corinthians foi tudo tranquilo é não eu vou muito parecido com a lista do Lucas pra mim o primeiro vai o Moisés o Moisés o Moisés é o único jogador que ainda consegue assim por um momento você imagina nossa agora vai sabe por quê? porque nenhum outro jogador consegue cara que é tipo assim pega a bola e aí ele dá aquele drible ele consegue tirar na marcação ele vai cometer falha mas o Moisés ele era pra ser talvez o mínimo problema que em outros anos por exemplo era o David por exemplo o David o David que foi lá pro Internacional era esse jogador porque o Fortaleza jogava bem e o pessoal tinha raiva do David porque o David perdia gol inacreditável meu Deus do céu aí o David vai lá tinha um momento bom depois voltava de novo a apresentar o futebol mais abaixo mas o Fortaleza de hoje o único jogador que consegue criar uma possibilidade é o Moisés é o Moisés sem sombra de dúvida e falta e é por isso que eu tava ressaltando a questão do Leiboda tem que ter jogador de qualidade próximo com ele até pra ele perder um gol a gente diz assim perdeu um gol o Moisés que acontecia em outros jogos até mesmo em boa parte do primeiro turno quando o Fortaleza até fazia boas partidas diferente das o outro que eu vou salvar o Brits obviamente o Brits eu acho que é um zagueiro que muito firme muito firme muito firme assim e talvez que o Fortaleza precise para o milagre se o milagre acontecer tem que ter um zagueiro desse tipo de cara vai dividir todas as bolas vai tentar ali mesmo vai jogar firme e é isso entendeu correndo risco acho que ele tomou amarelo acho que ele tomou amarelo tomou não tomou não assim vai lá correndo risco foi o Benevenuto por reclamação e aí detalhe o Benevenuto tomou um cartão dos mais ridículos assim eu acho que o Sebadio já tinha tomado esse cartão contra o Botafogo por conta de reclamação o Benevenuto sai lá da defesa o juiz deu falta a favor do Fortaleza ele sai lá da defesa vai reclamar com o Arpo o Arpo saia 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 ele continua e o Arpo saia e ele não sai aí toma o amarelo eu falei mas é muito estúpido tomar um cartão de uma falta que você ganhou entendeu cara foi o critério do Arpo você pode até não concordar reclama uma vez e acabou volta para a defesa e segue o jogo aí toma o amarelo mais ridículo ainda e ainda por conta da coletiva só para reforçar ainda a questão do Benevenuto os cartões foram Crispim Benevenuto Capixaba e Galhardo só o Capixaba por falta é pois é ou seja isso mostra o porquê que o time está desesperador e o terceiro cara eu sinceramente não sei se consigo salvar um terceiro deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente não consigo olhar uma assim de maneira talvez lá o Capixaba pelo esforço e tudo mais é isso o que o Capixaba consegue mostrar aquela fala dele de uns seis jogos atrás eu sou do segundo tempo não sou do primeiro tempo Capixaba deixa eu te falar uma coisa se você estiver vendo essa live ou se por acaso o corte dessa live chegar até você você é um jogador irregular você não é um craque de bola você é um jogador esforçado e você precisa ser esse jogador esforçado e fazer o simples muitas vezes porque você não é um jogador de muita qualidade técnica você é um jogador que é muito voluntarioso e é isso que você vai acertar você já teve seus bons momentos no Bahia no próprio Fortaleza você teve seus bons momentos mas não ache que as coisas vão simplesmente prevalecer para você na hora que você quiser então acho que esse é o ponto que mais dá para salvar mesmo do Fortaleza na partida de hoje muito abaixo partida muito ruim e volto a ressaltar a fala do do Benevenuto não é jogando com futebol ruim que você ganha certo Benevenuto é jogando jogando mal a chance do rebaixamento meu amigo é muito forte não é longe disso não Minhoca tinha algo que você queria amarrar aí antes de fechar o programa não na verdade aí é que está por um momento não sei se o Luca pensou algo desse tipo mas por um momento eu pensei no final do jogo o seguinte será que ele está guardando as peças para quinta-feira porque se for é a maior burrice que o Voivoda e se tiver ainda a val da diretoria pode estar pensando o jogo de quinta-feira contra o Fluminense se nem puder jogar eu nem jogaria sinceramente o jogo do Fluminense é totalmente inútil inútil vale de nada inútil vale de nada absolutamente nada vale de que? porque assim não há justificativa nenhuma de você falar assim mas se passar você vai ganhar tantos milhões o Fortaleza de hoje o melhor futebol do Brasil é do Fluminense e um dos times menos confiáveis do Brasil hoje é o Fortaleza então você tem que ser racional nesse momento e entender velho bota o que der para jogar lá na quinta-feira se o torcedor não for também pouco importa já chegamos nas quartas de final já não foi hoje pois é não já bateu a meta da Copa do Brasil não bateu a meta ou você acha que o Fortaleza passou a meta da oitava não, exato pois é você acha que o Fortaleza vai ser campeão na Copa do Brasil não vai ser campeão não tem tantos problemas aí então se prepara para o jogo que é de mil pontos contra o Cuiabá fora de casa recuperar o grande problema que foi lá da primeira rodada entendeu? se prepara para um jogo que é muito mais importante o jogo de quinta-feira ele é inútil inútil é Copa do Brasil é quarta de final mas o Fortaleza não tem mais o que fazer com a Copa do Brasil nada simplesmente nada é uma competição que só atrapalha se quiser e aí uma dica que vai para o Voivoda tente armar aquilo que você pensa em mudar do Fortaleza eu vou fazer agora um outro formato de time entendeu? mas não desgaste as suas peças para o jogo que por enquanto ainda está domingo né Luca? Fortaleza estava e a Federação para tentar levar para esse jogo é por enquanto está domingo por enquanto está domingo mas em meio a maratona de jogos que o Fortaleza até agora não cessou eu não gastaria uma gota dos meus principais jogadores para esse duelo contra o Fluminense que é muito favorito é muito favorito então assim gastar peça num jogo onde você possivelmente não vai sair com resultado e a classificação é muito pequena é não pensar de maneira racional é achar que você pode ser campeão na Copa do Brasil e ainda tentar se salvar na Série A o que é para mim um tremendo absurdo quinta-feira é dia para botar o Max Waller para botar o Victor Ricardo jogar com o Residão Nasuri dá um minuto para o Otero dá um minuto para o Fabrício Baiano vai dando botar o Segalo para jogar isso exato Sasha bota para jogar não tem que fazer Sasha bota o Sasha e a Xuxa pai e filha mãe e filha bota todo mundo cara é surreal alguém ainda querer pensar em Copa do Brasil o tamanho do buraco do Fortaleza hoje é que ele tem que vencer 10 das 19 partidas que ele vai fazer ele vai ter que ter uma cara a campanha do Flamengo nesse turno é a campanha do Flamengo nesse turno 10 de 19 partidas é vencer literalmente todos os jogos em Fortaleza nesse turno são os 9 jogos que ele vai ter entre esses 9 jogos tem Inter tem Flamengo tem 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 Corinthians tem Atlético Mineiro tem Bragantino e o Clássico então 5 de jogos são muito difíceis então a situação do Fortaleza ela é muito ela é muito complicada ela é uma situação que cara qualquer pessoa racional sabe que já foi mexeram rápido de mar mexeram muito atrás e a própria diretoria do Fortaleza ela não faz questão de ter o torcedor junto porque cara um jogo como hoje precisando do resultado o ingresso mais barato era 80 reais a diretoria do Fortaleza não quer a torcida junto é um sinal muito claro que a diretoria do Fortaleza não quer o torcedor junto então Copa do Brasil para quê? Qual a importância? aí vai causa uma zebra com o Fluminense e fica fazendo um videozinho faz o Pix e o time está na lanterna o time está mais uma vez se vencesse hoje provavelmente jogaria a próxima rodada podendo de novo de novo mais uma vez jogar para sair do Z4 mas novamente não ganhou afastou a possibilidade disso pularia mais outra posição e o Fortaleza continua nessa situação eu acho que existe dentro do clube e há uns dois anos eu venho falando isso eu sinto um afastamento da diretoria e da torcida eu sinto um afastamento do que acontece dentro do Fortaleza Esporte Clube e o que se pensa a torcida isso é claro a coletiva do Voivoda hoje as ações da diretoria do Fortaleza são completamente distorrentes do sentimento do torcedor parece que não está sentindo o que o torcedor está sentindo e o que eu estou esperando vai esperar ser rebaixado mesmo matematicamente porque eu falo há muitas semanas eu tenho medo do Voivoda cair porque em 2006 a gente falava muito tinha que trocar treinador tinha que trocar treinador tinha que trocar treinador tinha que mudar e a gente pedia a cabeça do Hélio o Hélio no fim das contas fez foi trocar o Fortaleza pelo São Caetano dentro do vestiário do jogo cara ele foi ele foi pro Fortaleza São Caetano foi como técnico do Fortaleza e voltou como técnico do São Caetano no mesmo jogo ele ele saiu do jogo ele não foi nem pro vestiário do Fortaleza ele foi o vestiário do São Caetano e a gente pensa pô agora vai trocar o Hélio ele tá mal o Fortaleza tá mal e aí vê o Roberto Valdavino a gente viu que tá mal pode ser péssimo então eu tenho medo porque eu vivi o Roberto Valdavino que na minha opinião foi o pior treinador da história do Fortaleza que até hoje eu não acredito que o Imbamabizerra me traz um treinador que uma semana de voltar a Série A tomou de 7 a 0 naquele Fortaleza horroroso no Amistoso no PV então eu vejo essa situação a diretoria do Fortaleza ela se distanciou tanto do que acontece do lado de fora que se criou uma bolha no momento que a gente fala aqui de cair o Voivoda não é só cair o Voivoda e eu acho que o Voivoda ele cai muito por culpa do que fez a diretoria ao longo da temporada ah o Voivoda sabia ah o Voivoda foi passivo beleza foi mas o trabalho ela foi eleita ela tá sendo paga a diretoria não é gratuita o Fortaleza gasta 150 mil reais por mês em diretoria o Fortaleza gasta o time de Série D todo mês só com o diretor é caro bicho não é barato não 150 mil reais do contrato do geradorzinho legal pra jogar Série A o Fortaleza gasta isso com diretoria então o pessoal ali tá sendo pago pra gerar resultado ninguém tá ali por amor mas não no momento que você está sendo pago e muito bem pago porque são 150 mil reais mensais só sem contar o que sai também de outras coisas né porque o diretor não viaja de graça não vai pra hotel de graça às vezes o amor de negócios quem paga é o clube então eles gastam muito mais do que 150 mil reais mensais a gente o cara tem que ser cobrado como um profissional mesmo não tá ali de graça então ele tem que sair eles tem que sair daquele auge que eles estão ali voltar ali pra baixo e ver o que tá acontecendo tem que ser cobrado tem que mudar ali também tem que mudar diretoria de futebol gerência supervisão tem que mudar quem tá fazendo contratação tem que mudar como é que tá fazendo a preparação de jogo tem que mudar a preparação física tem que mudar tudo tem que mudar tudo deu errado deu errado foram 25 milhões de reais investidos em contratações só no elenco profissional o Fortaleza contratou mais mais de 50 jogadores entre categoria de base e aspirantes que não estão rendendo o Fortaleza é a terceira pior campanha do Brasil no Sub-20 o Fortaleza não ganhou nenhum campeonato de base nesse ano ainda nem Copa Seroma o Fortaleza ganhou esse ano campeonato de base o Fortaleza no aspirantes perdeu pro CSA um time de série B e o Fortaleza contratou 25 jogadores pro aspirantes tendo sido a melhor campanha do ano passado apesar de ter sido semifinalista então algo não está certo e tudo tem que ser mudado dentro do departamento de futebol e aí eu deixo pro Celso que já tá arrancando um pouquinho de cabelo que ele já tem aí pra gente finalizar deixa eu fechar com duas estatísticas a primeira o Fortaleza vai terminar o primeiro turno a seis pontos do décimo sexto independentemente do resultado amanhã o ideal pro Fortaleza é que haja empate amanhã porque como um ponto né é porque ele fica na verdade a seis pontos de sair porque se por acaso tiver algum vitorioso o décimo sexto vai ser o Havaí que tem três empates ou seja o Fortaleza estaria a seis de distância mas na prática estaria a sete porque se chegar nos seis não passa no número de vitórias e a outra estatística é que só duas equipes terminaram o turno com 15 pontos ou menos né exatamente essas duas terminaram com 15 pontos tal qual o Fortaleza e conseguiram escapar uma delas o Fluminense que teve que fazer 31 pontos no retorno e terminou com 46 não caiu de 2009 e o Galo de 2011 que fez 30 pontos e aí terminou com 45 e também se manteve campeão de um ano seguinte e o vice-campeão do ano seguinte só só é isso é isso galera a gente vai chegando ao fim aqui de mais um telecast esses telecast de domingo estão já tradicionais com três horinhas de duração mas acho que é importante a gente mesmo numa jornada de tão poucos gols a gente está falando de três partidas e somente um gol marcado contra 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 um dos nossos no caso Ceará gol do Juventude lá a gente tem muita coisa aqui para analisar e a nossa leitura para fazer eu vou reforçar aqui o convite nesta segunda-feira depois de Curitiba e Cuiabá a gente vai trazer o nosso raiz com o em sua versão áudio guia o áudio guia o vídeo guia atualizado da série A depois do fechamento do turno fico com o convite para você nos acompanhar eu agradeço aqui a Luca lá para o Vítara Tiago Minhoca Léo Fontenelle Felipe Assis e Clis Mangama fizeram esse programa aqui comigo a gente teve como diretor da nossa live Rafael Estevam o relógio e como editor e o editor de áudio foi o nosso querido Marcelo Fader muito obrigado a todos e uma ótima semana galera valeu até a próxima tchau 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 Tchau